Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um dia de Irmãos Dias Podcast. Hoje nós vamos falar com duas pessoas que, pra mim, são fenômenos na internet. São jovens e a gente vai falar tudo aqui. São milionários. A gente vai contar toda a história aqui antes. Então fica até o final. Andresito, como está? Estou ótimo. Mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast começando. Dois convidados realmente muito especiais. É a segunda vez que eles estão aqui com a gente, Carol. E foi um sucesso a primeira vez. Tenho certeza que vai ser um sucesso agora. E tem muito tema atual que nós vamos conversar aqui com os Gêmeos Investem. Eles que têm um canal gigante. Passou de um milhão de inscritos já no YouTube. Está voando. E nós vamos conversar muito de renda extra, de investimento. Eles que já são milionários aí. Antes dos 20 anos já se tornaram milionários. Vamos pegar todas as dicas aí. Fica até o final do vídeo. Que você vai aprender muita coisa com os meninos aqui. Bem-vindos. Novamente aqui é o nosso podcast. Obrigado. Valeu, valeu. É sempre um prazer estar aqui. Aí falam, não, milionários. Mais de um milhão inscritos. Eu fico pensando, nossa, estão falando de mim mesmo aqui, né? Será que é outra pessoa, né? Enfim. Mas é isso aí. É um prazer aí. Qualquer... Todo convite a gente vai aceitar. Vamos trocar uma ideia. Vai ser bacana. Legal. E antes de mais nada, né, Carol? Vamos pedir o curtido da galera? Galera, seguinte. Não custa nada, ok? A gente vem aqui com o conteúdo recheado. Trazer as pessoas aqui é difícil. Eu peguei um trânsito de três horas. Mas, meu amor, a gente faz isso pra vocês. Então, dá o seu like. Vamos fortalecer esse conteúdo que é tão importante pra galera que tá aí. Seu like vai ajudar muito. Já vem aqui também. Se inscreve no canal, porque tinha muita gente que tava de fora. A gente ficou sabendo que a galera não tava recebendo os vídeos. Então já se inscreve e ativa o sininho também pra ficar por dentro dos novos vídeos. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa é a idade de vocês. Porque, assim, eu vejo vocês, o conteúdo, e é muito forte. Eu sigo lá, vejo todos os reels, todos os vídeos no YouTube. Quantos anos vocês estão? A gente tá com 24 agora. Muita gente fala que parece que tem menos, né? Todo mundo. Não, vocês parecem ter 19, 18. Parece. Se vocês falassem que tinham 19, eu ia acreditar. Vocês são bem... Isso é bom. Vocês vão ficar velhos com o cara de novo, né? Agora, é aquele negócio. Quando vocês estão indo pra balada, é capaz de pedir o RG pra vocês ainda, né? Não, pedem ainda. A gente foi pra Punta Cana mês passado. A gente foi na balada lá, que é bem famosa, o Coco Bongo. E pediram... Ah, não? Qualquer idade. Aí pediram o passaporte, a gente teve que dar, enfim, né? Mas conta pra gente, né? Porque antes dos 20 anos, tem até muitos vídeos de vocês que viralizaram na internet. Vocês já tinham negócios, vocês já eram milionários. Qual que é o segredo pra um jovem hoje conseguir atingir a riqueza de forma inteligente? Ou até mesmo mais rápido, porque é muito jovem, né? Então, acho que o principal é o seguinte. Nós começamos o Games Investing em janeiro do ano passado. Só que aí muita gente vê, ah, eles começaram o canal de investimento, já devem ser playboys, já devem ser ricos. Porém, antes de começar o Games Investing, nós já criávamos conteúdo de games na época, até no passado, faziam seis anos. Que eram jogos mobile. Então, começamos com o Clash Royale ali, depois do Free Fire. E eu vejo que o principal pro jovem se destacar e começar a ganhar dinheiro cedo, é procurar fazer algo que agregue valor. Muito valor no caso. Então, se você grava vídeos, por exemplo, que foi o que nós fizemos, e tem uma audiência gigantesca ali, você consegue muitas views, consegue patrocínio, consegue AdSense. Então, procurar fazer algo que realmente agregue muito valor. É, principalmente se você quer ficar rico, ainda jovem, acho que um fator muito importante é a escala, né? Então, se você tá na internet, você tem uma escala muito maior. Nós só conseguimos esse resultado de ter cada um investido um milhão de reais, porque tem gente que chega e fala, não, que eu sou milionário, mas tem, sei lá, um patrimônio de um milhão, e aí tá, sei lá, tudo impassivo. Tá em carro, apartamento, enfim, né? Antes dos 20... Não, com 20 anos, foi antes dos 21, nós tínhamos cada um milhão investido. Então, foi por conta do canal de games mesmo que nós enriquecemos. Então, nosso canal de games tem hoje 7 milhões de inscritos, nós ganhávamos muito dinheiro, tanto com AdSense, visualizações, ele já chegou a fazer 67 milhões de views em um mês, o recorde que bateu. A gente fez muito dinheiro com live stream, então a gente fazia lives ali, tinha um contrato, ganhava muito dinheiro, ganhava dinheiro com patrocínios, e foi assim que a gente chegou no primeiro milhão. Apenas com esse canal, então é aquilo. Uma coisa que você faz e dá muito certo, você já consegue ganhar muito dinheiro hoje em dia, principalmente na internet. Então, pra qualquer profissão, não só, ah, vou tentar fazer um conteúdo de games, vou fazer conteúdo de investimento. Você que é advogado, você que é fonodióloga, nossa fono, ela tem uma conta no TikTok com 200 mil seguidores, a maior parte dos clientes vem por conta do conteúdo. Então, acho que você tá na internet, se posicionar e fazer conteúdo, não importa onde você trabalhe, você vai conseguir mais clientes, você vai conseguir mais escala. E se é um público nichado, nem precisam muitos seguidores. Então, tem um amigo nosso que ele criava conteúdo sobre estudos, papelaria, aqueles resumos, sabe, de estudos ali, de matérias. Ele foi lá, abriu a própria marca de papelaria dele, de cadernos, e mesmo com não tantos seguidores assim, ele já fez mais de 5 milhões faturados ali com a marca de cadernos dele. Então, acho que o principal é ter um nicho, ter um público específico ali, e vender algo que tenha valor pra esse público. Que legal. Mas vocês estão com o canal de games ou não? Agora só o Gêmeos Investem. Então, nós fazíamos já há 6 anos o mesmo conteúdo de games, o mesmo jogo. Imagina, a gente tava jogando Free Fire já há 4 anos. Então, era gravar um vídeo por dia, ficava umas 2 horas pra gravar esse vídeo, mais 4, 5 horas de live por dia. E no final das contas, nós começamos esse canal com 17 anos. Então, nós tínhamos uma cabeça muito mais infantil do que a cabeça que nós temos hoje. E aí, nós acabávamos sendo mais um personagem ali pra se comunicar com o público, é um público mais jovem, enfim. E hoje, ano passado, na verdade, com 23, 24 anos, nós já estávamos mais cansados de fazer esse conteúdo. E como a gente já tinha investido o dinheiro, a gente não gastou com um monte de besteira ali... É isso que eu ia perguntar pra vocês. Como é que um jovem tem a cabeça boa... Porque assim, entrou dinheiro muito rápido pra vocês, eu imagino. Exato, sim. Como trabalhar essa questão emocional pra não sair gastando com besteira? Porque o jovem, cara, às vezes não tá com a cabeça formada pra investir, pô, aí quer comprar carro, quer ir pra balada, quer fazer festa, quer viajar pra todo lugar. Como é que vocês trabalharam isso? Eu acho que um ponto importante é que cada um tem uma motivação diferente. A nossa foi que a nossa mãe já foi endividada, já não conseguia dormir de noite por conta de dívidas, conta pra pagar. E nós vimos aquilo e pensamos, eu não quero passar pela mesma coisa que ela passou. E ganhando muito dinheiro agora, eu sei que se eu investir, nós já conhecemos como funcionava um dos investimentos, eu posso aportar meu dinheiro ali, ter uma renda passiva. E mesmo que eu não ganhe tanto dinheiro assim mais no futuro quanto eu tô ganhando agora, por conta de ter investido naquele momento, eu ia ter uma tranquilidade financeira, eu não ficaria desesperado por não ter nada. Então, acho que esse foi um ponto importante pra gente. Porém, as pessoas têm que pensar que, principalmente quem ganha dinheiro muito rápido, seja empreendendo, seja criando conteúdo, que pode não durar pra sempre. O que você vai fazer caso não dê certo depois? É, eu acho que o principal, mesmo sendo sincero, que move muitas pessoas e nos moveu, foi o medo de voltar, de ter dificuldades, né? Então, o medo fez com que nós investíssemos ali, gastássemos muito menos do que nós ganhávamos pra conseguir aportar e construir um patrimônio. Tanto que nós começamos a investir na Bolsa em 2019 mesmo. E no mesmo ano, nós já tínhamos cada um milhão, porque, pô, a gente ganhava mais de 200 mil reais por mês ali e conseguia aportar cada um mais de 100 mil, porque o nosso custo de vida era bacana, muita gente não, então vocês não gastavam com nada, vocês não aproveitavam, vocês não faziam nada. Nós morávamos na casa da nossa mãe, saímos, fomos morar num apartamento, um por andar ali, bacana, 200 e poucos metros quadrados, viajamos, fomos conhecer os Estados Unidos ali, comprávamos o que queríamos, mas não extrapolávamos. Daria pra estar morando numa mansão? Naquela época, daria pra estar morando, mas a gente resolveu ter um custo de vida mais baixo ali, mesmo sendo muito bacana comparado ao que nós tínhamos antes, pra conseguir investir. Então, acho que foi o principal. É, que teve jogador de Free Fire, que ganhou muito dinheiro na época e gastou tudo com balada, com carro, é, com aluguel, só o aluguel era 50 mil por mês, e hoje muitos deles estão vendendo tudo e estão até passando dificuldade, né, Renan? Então, a gente vê muito isso até na classe artística, né, Carol? É, eu trabalhei na TV, né, e assim, eu vi muita gente, por isso que eu falo, é o quanto você gasta. Porque tinha gente que ganhava muito dinheiro, tá com o imóvel penhorado, foi pra leilão, carro, enfim, estão passando muita dificuldade. Então, gente, não é o quanto você ganha, tem que saber o quanto você gasta. Porque se você ganhar 10, por exemplo, mas você gasta 20, não fecha a conta. Então, tem que saber, e é uma coisa básica que muita gente erra, que é o saber o quanto ganha e gasta, e por mês muda. Às vezes entra uma receita diferente, às vezes gasta mais, tem que saber. Agora, hoje, eu vi um vídeo do Tiago Nigro, eu até queria perguntar a opinião de vocês, falando o seguinte, se você não tem acumulado seis meses, né, do seu dinheiro para a reserva de emergência, você não tem que ter, foi mais ou menos isso, você não tem que ter lazer. Eu não estaria preocupado em ter lazer. O que vocês acham desse comentário do Tiago Nigro? Então, eu entendo e até concordo que você deve ter uma reserva de emergência, porque é aquilo, todo mês você ganha, por exemplo, 10 e gasta 10, então o cara não está endividado. Ou pode ser até mais realista, a galera ganha 2, 3. Ganha 2, 3, enfim, não importa o quanto você ganha. Se você sempre gasta tudo, não tem nenhuma reserva, é só questão de tempo para algum momento. Qualquer coisa, qualquer imprevisto pode acontecer, seu carro pode ser roubado, você pode ter algum familiar que, sei lá, tenha se acidentado, qualquer coisa que acontecer, se você está sempre no zero a zero, você vai se endividar. É só uma questão de tempo mesmo. Não é querendo gorar nem nada assim, mas todo mundo passa por imprevistos. Então, é importante sim ter uma reserva, mas eu mesmo penso o seguinte, eu tenho mais de seis meses ali na renda fixa, porque, pô, a gente trabalha ali, a nossa renda é completamente variável ali, de acordo com os nossos resultados, não somos CLT nem nada, então eu tenho essa reserva. Mas para o trabalhador comum, que é CLT, que pode ser demitido e receber, e vai receber, né, todos os direitos trabalhistas, vai ficar com seguro de desemprego, eu acho que, às vezes, se você vai começar a investir e fica esperando ter seis meses de reserva de emergência ali, parados numa renda fixa, vai te desmotivar. Imagina, se a pessoa ganha dois mil reais e consegue juntar, guardar. 20%. 20%. Consegue 400. Então, para conseguir um único mês de custo de vida dela, dos seis que tem que ter, ela vai gastar cinco meses, no caso. Então, 400 vezes cinco, vai ter dois mil. Vai ter cinco meses. Então, para conseguir seis meses, ela tem que ter, então vai ser seis vezes cinco, ela vai ter que ir 30 meses. 30 meses dá mais de dois anos, só para construir a reserva de emergência. E alguém que já consegue investir 20% do que ganha. Então, vai acabar demorando muito tempo. Então, eu vejo que tem que ter uma reserva, talvez, senão eu preciso dos seis meses para começar a investir em uma carteira diversificada ali. Eu acredito que, se você pega uma parcela do que você ganha, coloca na renda fixa para ir construir essa reserva e ao mesmo tempo, já vai investindo em renda variável, vai te motivar mais a continuar, né? Sim. Porque muitas pessoas que começam a investir se desmotivam por conta disso. Ah, vou demorar três anos para montar minha reserva de emergência? A minha opinião sabe qual é? Mas não ter lazer é pesado. É, exatamente. A minha opinião sobre isso... A minha opinião é o seguinte, eu acho que a pessoa pode começar como vocês falaram, começar investindo aos poucos e sim fazer a reserva, ou seja, não vai gastar tudo em lazer, porque tem gente que acaba fazendo uma conta bem errada, né? Ah, vou gastar 30 mil em uma viagem e ganha, sei lá, 10. Não dá. Mas assim, eu discordo dessa frase do Tiago Nigro, porque eu acho que o lazer é muito importante até para a pessoa ficar mais animada, ter mais criatividade, sabe? Ter família, ter um dia a dia ali. Controlado, o lazer é ok. É, vai segunda a segunda para a balada, fechar camarote. E tem mais essa que vocês falaram também, um CLT, é difícil você chegar para a população brasileira que ganha ali um seu X ali, né? A gente sabe que muita gente ganha um salário mínimo ou até um pouco mais e fala, ó, você tem que ter seis meses de reserva. Não, senão eu estaria desesperado. Acho que a intenção dele era realmente chocar as pessoas, eu estaria desesperado. Então, quem ganha um salário mínimo, dois, não tem isso, tem que se desesperar agora. Já se motiva, né? Falar, não vou investir. Agora, uma coisa que vocês falaram que tocando assim em assuntos de pessoas públicas, o que está acontecendo, e eu vejo que vocês falam muito com a Blaze, porque eu vejo o Felipe Neto, outros influenciadores, inclusive influenciadores que ocultam os comentários quando postam foto com a Blaze, enfim, eu não sei o que está acontecendo, mas o que está acontecendo de fato? Então, o que aconteceu foi que a Blaze já é bem famosa aqui no Brasil, vai fazer acho que dois anos, só que o Daniel Penin, que é um youtuber, foi lá gravar um vídeo procurando o dono da Blaze, falando que a galera que ganha não consegue sacar, e isso repercutiu muito, e como ele bateu muito nos influenciadores, o público que viu o vídeo foi lá e começou a cobrar os influenciadores, então todo mundo que tinha o patrocínio da Blaze ou tem até o momento, teve o público falando e aí a Blaze, que não paga, que é golpe, o que aconteceu? Mas no final das contas, a Blaze é um cassino online, em uma casa de apostas, e para eles ganharem dinheiro, eles vão ganhar com as pessoas perdendo, não tem outra forma. É um jogo de soma zero, então esse copo aqui, vamos supor que ele custe 10 reais, a empresa para produzir ele, contando tudo, mão de obra, transporte, impostos, enfim, gastou 8 reais, eu pago 10 reais nesse copo, porque eu prefiro ter o copo do que 10 reais, e ele gerou um valor de alguma forma, agora na Blaze não, se eu apostar 10 reais lá, só tem duas opções, ou eu vou multiplicar meu dinheiro, e esse dinheiro vai sair da Blaze, ou eu vou perder meu dinheiro, e meu dinheiro vai para a Blaze, então é um jogo de soma zero, e o que acontece, muitas pessoas falam, não, mas beleza, é um jogo de soma zero, mas se eu tiver sorte, eu vou ganhar, só que é aquilo, uma empresa bilionária, que é a Blaze, vai depender de sorte, para estar lucrando, então se tiver um dia, uma semana, um mês, que as pessoas estão com muita sorte, vão começar a dar prejuízo, 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 e a Blaze vai quebrar? Obviamente não, então o algoritmo foi feito, para a Blaze sempre ganhar no longo prazo, então qualquer pessoa colocar dinheiro, quanto mais apostar, maior a chance de perder o dinheiro, e muitos influenciadores, divulgam a Blaze, sendo como renda extra, então é algo absurdo, você não vai ganhar renda extra nenhuma, é um cassino, que serve para tirar o seu dinheiro, renda extra, é sério isso? O próprio Felipe Neto, ele até fez um vídeo, se retratando, e dando o ponto dele, ele postou, a foto dele ali, com a tela da Blaze, nos monitores dele, e na legenda estava escrito, uma forma de fazer renda extra, aí ele se justificou, que depois apagou, ficou poucas horas, mas ele realmente divulgou dessa forma, e não só ele, como vários influenciadores, divulgam como uma forma de ganhar dinheiro, de fazer um extra todo mês, e antigamente era mais, porque no começo, ninguém sabia direito como funcionava, que era um cassino, então eles tinham mais liberdade, para falar isso e ninguém cobrar, hoje em dia, como todo mundo já sabe como funciona, a galera pega no pé, então eles acabam não falando dessa forma, e se você for ver vídeos, de um ano atrás, um ano e meio atrás, muitos deles falavam, não, vem fazer um extra aqui, vem ganhar dinheiro, e outro ponto importante também, é o seguinte, o próprio Igor do Flow falou isso, que eles já tiveram um patrocínio da Blaze, e eles chegaram com uma entrega, que tinha que ser feita, que era o seguinte, ele tinha que chegar, na hora de fazer a inserção, para o Star, e jogar ao vivo ali, então ele abria a roleta, abria o foguetinho, e ele tinha que apostar um valor alto, estava na própria entrega, que tinha que ser feita, tinha que ser um valor alto, e ele tinha que mostrar ganhando, para instigar as pessoas a verem, nossa, ele apostou 500 aqui, e em pouco tempo fez mil, para dar a entender, que é fácil de ganhar dinheiro, que é o que a Blaze quer, para mais pessoas apostarem, mas ele abriu, ele falou, ele mesmo, ele abriu, ele abriu, falou que estava ficando, foi corajoso, por isso que ele quis sair, porque a galera podia cair matando em cima dele, e falar, porra, então você me enganou e tal, mas eu acho que a transparência, é o mais importante, então o que ele fez, ele foi lá, mandou a real mesmo, que estava ficando ruim, a relação com a Blaze, e ele quis cancelar por conta disso, mas ele fez esses inserts, mas o Felipe Neto, então está defendendo, por quê? Porque eu vi que ele fez vídeo, ele defendeu, falou, não, eu vou provar, eu vi no Instagram dele, que ele falou, eu vou provar, que a Blaze é coisa séria, que o presidente, qual que é a questão também, aqui no Brasil, nenhum tipo de cassino é legalizado, e o que acontece, a Blaze é um cassino online, que não tem sede no Brasil, então é algo que pegou bastante, no vídeo do Daniel Penin, então, se eu comprar, sei lá, uma geladeira da Electrolux, e ela der problema, tem garantia de um ano, eu posso ir lá, e reclamar, enfim, e eles vão trocar, se eles não trocarem, existe um CNPJ, que eu posso entrar na justiça, que eu posso processar, se eu for lá, apostar na Blaze, e contra todas as estatísticas, eu ganhar muito dinheiro, e a maior parte vai perder, mas minimamente, alguém vai acabar ganhando ali, mas você pode ter certeza, que você que for apostar, você vai perder, é, a tendência que você perca, mas enfim, se eu ganhar algum dinheiro na Blaze, e não conseguir sacar, eu não tenho CNPJ para processar, porque eles não estão sediados no Brasil, é isso que eu vi, eu vi no reclame aqui, isso daí, uma mulher que ganhou 37 mil, parece que não conseguiu sacar o dinheiro, exatamente, então, o que ela vai fazer? Não vai fazer nada, não tem sede no Brasil, não vai processar. E o que o Felipe Neto tem falado sobre isso? Aí ele falou, que muita gente quer sacar o bônus, que as empresas não são obrigadas, a responder o reclame aqui, realmente é verdade, não são obrigadas, mas acho que o principal ponto, não deixa de existir, que não tem sede no Brasil, e se alguém se sentir injustiçado, ou lesado, e quiser processar, não conseguiu sacar, não vai conseguir. Exatamente. Então isso não tem como falar, se alguém foi lá, apostou, ganhou, e não conseguiu sacar, o que ele vai falar? E assim, esses influenciadores, chegou a vazar algum valor de cachê, quanto que eles ganharam, ou vocês têm ideia, vamos, sei lá, vamos chutar aqui. Acho que no Twitter, um perfil que chama Hacker Éticos, vazou uns números ali, mas eram totalmente fora da realidade, eram tipo bilhões, não tem como, não tem como. Mas eu conheço um influenciador, que falou abertamente, que ganha mais de um milhão por mês, para fazer live do cassino, e vários cassinos já entraram em contato conosco aqui, acredito com vocês também, todo mundo dos cassinos entra em contato. site de aposta esportiva, tem um monte. E nós já sempre falamos para a nossa equipe comercial, que nós não queremos cassino, não aceitamos de jeito nenhum, e beleza, até aí, que não faz sentido nenhum, a gente fala de investimento, cassino foi feito para você perder dinheiro. Sim. Aí é de ferrar mesmo, tem canal que fala de negócios, investimento, e ainda divulga cassino. E ainda divulga, e realmente é complicado. Sabe que eu vou falar uma coisa aqui, bem direta e reta, a culpa é de vocês, de caírem nesses golpes. Vocês são culpados, porque a gente fala aqui, os educadores vêm aqui, as pessoas falam, olha, é golpe, ou então, cuidado com isso aqui. Mas não é, Carol, sabe o que acontece? Não, mas peraí, deixa eu terminar. Às vezes o cara que é seguidor do Felipe Neto, o cara não segue você. Mas eu não estou falando só, exatamente, mas a gente fala aqui, pessoal, quantas vezes vocês veem os educadores falando, gente, cuidado, é golpe, não dá para ganhar 10 vezes no mês, 10% ao mês, a gente sabe que a gente é quem investe, a gente estuda, a gente acompanha, a gente se preocupa com vocês. Só que todo santo dia, vem alguém falar, cai num golpe e tal, para de ser ganancioso, gananciosa, para de achar que ganhar dinheiro, que você vai ganhar dinheiro fácil. Você vai, ah, vou colocar aqui, vou ganhar milhões nesse jogo. Para, vai estudar. Aqui vem o Neymar, e fala assim, pô, a Baze é verídica. Aí aparece o Neymar, o Felipe Neto, sei lá, estou falando Neymar aqui, mas acho que o Neymar nunca falou. Mas estou citando assim, por exemplo, às vezes o cara tem uma legião de fãs, e esses fãs acreditam fielmente nele. Ah não, está errado. E aí perdem o dinheiro, aí depois, sei lá, ou acorda ou não acorda, ou continua. Eu acho que tem muito culpa de vocês, porque a gente alerta, a gente fala, tem um monte de gente que me escreve, tem pessoas que vêm duas vezes, três vezes me falar que caiu em golpe. Gente, acorda, ganhar dinheiro não é de um dia para o outro, ganhar dinheiro não é ficar fazendo apostinha, ah, vou ficar milionária em um dia. Vai estudar, porque muitos de vocês não querem estudar, e aí vocês caem em armadilha, e vão continuar caindo. É, eu acredito que a falta de conhecimento, a falta de conhecimento faz com que as pessoas caem nesse tipo de golpe. E eu acho que o principal é a pessoa que, por exemplo, ah, eu gosto muito do Felipe Neto, eu gosto muito até dos gêmeos. Qualquer coisa que ele fala, eu vou levar com verdade absoluta. Não leve com verdade absoluta nada que ninguém fala. Então, se ele chegou e divulgou a Blade, falou que é renda extra. Vai lá e dá uma pesquisada, vê se realmente é verdade, levanta a... levanta a sua própria pesquisa para conseguir ver se realmente o que ele está falando é verídico ou não. É, então não... Até nós aqui tomamos muito cuidado, eu sei que vocês também, porque quando a gente fala de, por exemplo, três ações que estão baratas e realmente a gente abre o valuation, explica o porquê nós consideramos que as ações estão baratas, mas aí, por exemplo, nós tomamos sempre o cuidado de falar, olha, cuidado, isso aqui não é uma recomendação de compra, a gente não está falando para vocês irem comprar. Nós estamos falando que através desses indicadores fundamentalistas, para nós, as ações se mostram baratas. Agora, você é o responsável de ir comprar, mas a gente deixa muito transparente isso, por quê? Já aconteceu, por exemplo, eu falei que a Sanepar era uma baita de uma empresa que estava barata, e realmente, na minha opinião, estava barata, e agora até se valorizou bem. Aí, as pessoas falaram assim, pô, eu comprei Sanepar, Sanepar caiu, e não sei o quê, eu falei, mas não é porque ela está barata que ela não pode ficar mais barata ainda. Exatamente, é uma boa oportunidade, mas você tem visão de longo prazo, então tem que estudar, a gente sempre fala, cuidado. E é a mesma coisa que a gente está falando aqui, né? Às vezes o cara fala, pô, Felipe Neto vai lá e fala, botar o dinheirinho dele ali, por confiar, mesmo que a Carol falou, a gente sempre avisa aqui, mas é, puta, o Brasil é gigantesco, ele vê o influenciador jogando o joguinho rapidamente, dobrando o dinheiro, ele pensa, pô, se o influenciador fez aqui, eu também posso fazer. Exato. Então, então já fica de lição de casa, não caia nisso, ok? Estudem. É, exato. Às vezes a gente tem que vir aqui e dar um tapa, porque é para o pessoal acordar. Agora, e o negócio, porque eu vejo que vocês alertam muito a galera, e é muito importante, a gente fala isso, e é muito importante. O que aconteceu com o banco do Carlinhos Maia? Pode falar aí, o que acontece é o seguinte, o Carlinhos Maia, ano passado, foi ano passado? Foi ano passado. Ano passado, começou a fazer várias inserções publicitárias, começou a postar vários stories, comentando que ele teria o seu próprio banco e todo mundo poderia criar a conta desse banco ali. Eu lembro disso. Teria cartão black para todo mundo. E aí, uma coisa que eu já venho aqui comentar e falar é o seguinte, que o cartão ser preto, não quer dizer que ele é um cartão, porque o cartão black é o cartão black por conta de benefícios que ele tem, então o Mastercard black tem diversos benefícios, da própria bandeira, e também de pontuação, de milho, de cashback. Sala VIP. Então, muita gente criticou também o Carlinhos Maia, porque ele falou que ia ter cartão black para todo mundo, que o pobre agora é a TV, eu vejo que a galera gosta muito de usar esse tipo de argumentação. Só que aí, no final das contas, era um cartão de débito pré-pago, então você tem que botar dinheiro ali para conseguir gastar. Então, é praticamente um cartão de débito, né, Renan? Mas existe esse banco? Então, existe ainda, comenta aí o que aconteceu. É um banco que chama Girabank, né? Girabank. Ele chama a audiência dele de girassóis, então o banco dele é o Girabank. Girabank, é. Só que na verdade, no final das contas, é um banco white label, então ele pega um banco que já existe, que presta o serviço dele, colocar a roupagem, o nome dele, e usar como banco, né? Tem vários que começam dessa forma, e depois, realmente, criam o próprio banco. E o banqueiro, no final das contas, é o Carlinhos Maia. É, teoricamente, ele é o dono do banco, mas tem mais sócios ali, e muita gente tava reclamando que não consegue sacar o dinheiro, que tá tendo problema, na hora de abrir conta, e vários outros problemas. E, o Carlinhos Maia vendo isso, as pessoas que foram lá, ele chegou e falou, não, que é o meu banco, você pode confiar. Por mais que ele não seja o único sócio, por ele ter falado, é o meu banco, pode confiar. Caso tenha algum problema, a galera vai querer cobrar quem? Os outros sócios, ou o cara que foi lá e divulgou? Vai pra cima do Carlinhos Maia. Vai pra cima dele. Aí, o que eu vejo como sendo correto, se a galera vai lá e vai te cobrar, você que divulgou, você tem que falar, não, realmente divulguei aqui, mas vou resolver o seu problema. Aí ele começou a falar, não, tá com problema aqui, mas muita gente reclamando, mas qualquer banco tem problemas, é normal, a gente vai regularizar, só que meio que tirando dele da reta ali, falando, não, tem problema, mas não, eu não sou o único sócio, tem vários sócios. E aí depois continuaram cobrando, insistindo, porque várias pessoas estavam com problemas ali, várias reclamações, teve até, agora eu não lembro exatamente, que esse vídeo já faz um certo tempo, mas no próprio Instagram do banco, estavam tendo, a própria equipe de marketing da empresa, começou a falar que cansou de ser trouxa, porque estavam meio que tentando aplicar golpes, e falaram que o Instagram foi hackeado. Aí a própria equipe do banco começou a postar, o chat ali, o direct com pessoas reclamando do banco. Aí você pensa, pô, a própria empresa vai postar, fazer postagem ali no Stories, falando mal dela mesma, de pessoas reclamando, não vai fazer isso, né? Aí o Carlos falou, não que hackearam o Instagram do banco, aqui, estão postando coisas que são mentira. Aí a própria equipe veio depois, falou, não, a gente cansou de ser trouxa, fomos nós, mesmo que postamos, e os clientes estão se sentindo lesados. Como assim, cara? A própria equipe do banco. A própria equipe do banco, de marketing, veio postar as pessoas reclamando do banco, e, ah, que eu fiz... Eles se revoltaram, falaram, pô, o banco tá enganando todo mundo, a gente vai jogar. A gente trabalha lá, se revoltou com a situação dos clientes insatisfeitos. Caraca! Aí vieram mais cobranças em cima do Carlinhos Maia, e ele simplesmente fez alguns stories ali, bem abalado, enfim, falando que ele vai sair da sociedade do banco ali, que ele não quer ficar passando por isso. Não quer ver de cabeça. Mas ele vai devolver o dinheiro, será? Do que ele ganhou? Então, ele deve ter ganho milhões ainda. Aí o que... Eu penso, pelo menos, né? Se ele disse que é dono do banco, que as pessoas podem confiar, as pessoas confiam, colocam o dinheiro, aí passam a ter vários problemas, reclamam pra ele, ele fala, não, que eu vou sair, ele tem que resolver, se tá tendo problema interno no banco, com os outros sócios, resolve com os sócios, resolve com a equipe ali, pra deixar realmente quem confia nele satisfeito, né? Tem que pegar e falar, a minha parte de... Beleza, ele bateu muito na tecla que a parte dele era somente divulgar, que a parte operacional não era com ele. Mas se ele tá tendo problema, se realmente a galera tá insatisfeita, muita gente reclamou que fazer o fixo pra outra conta ali, saia o dinheiro da conta do Girabank, que não chegava no outro lugar. Ele tem que chegar pra equipe que é responsável pela parte operacional, e falar, então, eu faço a minha parte aqui que é divulgar, vocês têm que resolver o problema da galera aqui. E não tirar o dele da reta e falar, não, eu só pago pra divulgar aqui, se vira aí, eu vou sair do banco, eu não quero dor de cabeça. Caraca, mas não é a primeira polêmica dele, né? Um tempo atrás, acho que até a primeira vez que vocês vieram aqui, ele tinha alguma outra coisa aí rolando. Exato, outro ponto importante também. Beleza, você pode ser fã do Carinhos Maia, você pode se divertir com os stories dele ali, você pode gostar de acompanhar ele, mas você tem que pensar realmente se o que ele tá te oferecendo é bom ou ruim. Ele já divulgou, que foi o que nós comentamos aqui da última vez, era robô do foguetinho. É, robô de apostas. Dá pra fazer um salário extra todo mês, apenas apostando ali. Meu Deus. A galera gosta de falar, aqui é um tema que realmente chama muita gente, todo mundo quer ter um salário extra, e realmente, dá pra fazer um salário extra, fazer renda extra, agregando valor, só que não apostando no foguetinho, curtindo foto, esse tipo de baboseira que vendem por aí. Aí você pensa, um cara que divulga robô de aposta, e cria um banco, você vai confiar nele pra botar o teu dinheiro no banco do cara? Não. O público tem que ser muito fiel ao cara, não é mesmo? Mas é, ele realmente é uma pessoa que veio de baixo, tem o carisma dele, eu não acompanho, mas eu entendo que tem pessoas que gostem. E eu acho realmente uma sacanagem, ele fazer esse tipo de, de coisa com os fãs mesmo, né? Então, divulgar foguetinho, ir lá, criar um banco e ter problemas, ele tirar o dele da reta, é realmente um absurdo. Ele pode ter sido um cara que veio de baixo, conquistou tudo que conquistou, e não precisaria fazer isso com os fãs, que obviamente contribuíram muito pra ele chegar onde está hoje, né? Exatamente. E o problema não é o banco dele realmente ter pessoas insatisfeitas ali, ter problemas, que qualquer empresa tem problemas normal. Eu acho que o mais feio foi ele querer tirar o dele da reta. Falar que está tendo problema aqui, que ele não quer dor de cabeça, e que ele vai cair fora da sociedade, que ele só foi pago, só a única coisa que ele tinha que fazer era divulgar. Parece uma criança que, um adolescente que está na escola, aí tem um trabalho em grupo. Ele fala, não, a minha parte eu fiz, ele que não fez a dele. Tipo, é um absurdo, é o grupo ali, todo mundo... O grupo tira zero. Ele não expõe risco, não expõe o que está acontecendo. Pô, é um perigo você colocar o teu projeto, tua imagem e falar, ó, eu coloco minha imagem aqui, pode ter certeza que vai dar certo. Vocês são muito novos, mas teve uma época aí que tinha um político muito famoso aqui em São Paulo, que ele chamava Maluf. O pessoal gostava muito dele. Era o famoso rouba, mas faz, mas o pessoal gostava dele. Ele fez muitas obras boas em São Paulo. Depois que o Pita, que foi um, acho que foi prefeito em São Paulo, cara, foi um fracasso. E na época o Maluf falou, votem nele, e ele vai ser um bom prefeito. Caso ele não seja, não votem mais em mim. Cara, a partir dali, acabou pra ele. Só que hoje em dia, acho que o pessoal tem memória curta, né? Você vê que um monte de gente caindo em golpe aí, mesmo assim, parece que a legião de fãs continua firme ali, né? Tem gente que defende tanto cegamente, que se alguém vai lá e critica, fala realmente, expõe argumentos de que o que ele está fazendo é errado, o que está prejudicando as pessoas, você vai lá, expõe a pessoa tão fã do cara que fala, não, que você é invejoso, que ele tem mais seguidores, que ele tem mais dinheiro, por isso que você está fazendo isso. Sendo que a gente não ataca diretamente a pessoa, a gente ataca as atitudes e o que está acontecendo. Cara, e a gente falou do Felipe Neto, né? Ele também tem uma legião de fãs, assim, que defende ele arduamente, porque ele está sempre envolvido em polêmica, né? Mas ao mesmo tempo tem bastante visualização no canal dele e tudo. Eu vejo como criador de conteúdo, ele é muito esperto, ele está há muito tempo aí, desde 2010, aí os primórdios, ele sempre se reinventa. Então, ele é um bom criador de conteúdo, ele sabe criar uma comunidade, só que é aquilo, né? Muita gente gosta dele, muita gente não gosta pelas coisas que ele faz. E com certeza, ter divulgado o Casa de Apostas aí fez com que muita gente não gostasse. É, muita gente não gosta também que ele gosta de ser o justiceiro da verdade. Tudo que ele fala é certo. Da política, né? Ele gosta de apontar o dedo nos outros, falar que o outro está errado, mas ele não vê o que ele mesmo faz. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho do canal de vocês. Vocês estão com mais de um milhão de inscritos, me corrijam, né? Deve ter mais. E vocês fizeram um vídeo recentemente divulgando quanto um canal que tem um milhão de inscritos ganha na internet. Vocês podem falar isso com nossos telespectadores aqui? Aham, podemos sim. Então, a gente começou o canal James Invest em 31 de janeiro do ano passado. Vai fazer um ano e meio agora, né? Tem pouco tempo. E ele só foi monetizado lá para abril, que a gente postava vídeos no começo ali. Nós já tínhamos muita audiência do público de games, só que a gente não divulgou para o público de games o canal de investimentos, porque mais atrapalharia do que ajudaria pelas métricas do YouTube. E desde então, que foi monetizado, o canal começou a pegar bastante views. A gente expôs, acho que o primeiro vídeo que bombou foi o robô do Pix. A gente mostrou que era mentira, que muita gente realmente cai nisso, e por isso faz tanto sucesso. Mas com um milhão de inscritos, a gente tinha feito quase um milhão de reais. Agora, a gente está com um ano e meio aí, acho que tem um milhão e quatrocentos de adicência, né? É. É uma média. Isso no ano, vocês falam? É, não, no total. No total, desde que começou. Desde que começou, tem quase um milhão e quatrocentos só de anúncio do YouTube, né? Caramba, cara, legal. Desde janeiro? Desde abril que foi monetizado, né? De abril até agora. Abril de 2022. Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Quatorze meses. Um milhão e? Um milhão e quatrocentos mil. Deixa eu até abrir aqui. Ah, deu cem mil reais por mês? É, uma média de cem mil reais por mês. Só de anúncio do YouTube, porque obviamente muitas pessoas não entendem, não sabem, mas para qualquer criador de conteúdo, a sua menor receita deve ser os anúncios do YouTube. Se a sua maior receita são os anúncios, você está fazendo coisa errada ali e você está deixando realmente de ganhar dinheiro. Tem patrocinador, tem outras coisas envolvidas ali para você ganhar dinheiro também, né? Exato. Então, por isso é só o ADS que vocês ganharam. Só os anúncios ali. Então, você está assistindo, vai voltar aqui na... Não sei se dá para dar um zoom aqui, mas... Consegue dar um zoom aí, Bruno? É, mostra... A gente vai até a câmera ali e mostra. Né, Bruno? Só botar o foco aí, né? Aí... Olha lá. Atualiza aí. Aqui a gente mostra, a gente prova. É aquele negócio. A gente mostra a cobra, mostra o pau e está tudo certo. Então, está aí, meu. Pô, provou para a galera. Tem gente que vai criar um canal, né? Vai chover gente querendo criar canal. Mas, vamos lá, né, pessoal? Também tem as suas... Tem que ter muito foco, tem que ter muito, né? Um objetivo bem traçado. Acho que as pessoas confundem... Não é fácil, né? As pessoas confundem muito achar que criar um canal é só você pegar ali rapidinho e gravar um videozinho. Obviamente que a nossa dedicação no canal, nós temos uma equipe ali que está crescendo cada dia mais ali e é uma dedicação diária muito grande para realmente produzir o conteúdo e gerar valor. É uma edição muito legal, né? Assim, além de vocês, a equipe ali trabalha porque a edição é muito bacana, né? Tudo fica muito completo. Um abraço aí para o nosso editor, Rian. Rian, um beijo para você, viu, querido? Também. Ô, gente, uma coisa. Vocês, que eu acho que vocês abrem isso, né? Por isso que eu estou falando do Porsche. Vocês, cada um tem um Porsche. Não é isso? Aliás, que carro fenomenal. O que que vocês... Como é que vocês conquistaram esse carro? E outra coisa, vocês falaram sobre aluguel. Eu vi um vídeo que vocês falam sobre aluguel de carro que ninguém conta para vocês. Vocês, de fato, acham que vale a pena alugar carro? O que vocês pensam sobre isso? Então, primeiro, sobre alugar carro. Vale a pena em um caso muito específico. E o único caso que vale a pena, já adiantando aqui, é para o camarada que vai lá, compra um carro zero financiado, por exemplo, em quatro anos e depois de quatro anos ele quer trocar esse carro por outro carro zero. Aí ele vai dar a entrada ali do carro que ele já tem e vai financiar de novo. Aí para esse caso, em específico, vale mais a pena o cara ir lá e alugar. Para todos os outros casos, vale mais a pena você ir lá e comprar o próprio carro. Mas óbvio que alugar tem as vantagens de que você não tem que se preocupar com IPVA, com manutenção. Então, quando o carro chega na revisão, eles vão lá e te dão outro. Tem as comodidades, só que financeiramente só vale a pena nesse caso. Exato, porque é o que acontece. Mas aí depende do carro. Não importa o valor. Qualquer carro. Popular, quer dizer que popular hoje no Brasil já é acima de 100 mil reais. Mas não importa o valor, se você vai colocar tudo ali na apreciação, dinheiro que não está investido. É porque o que acontece, o preço do aluguel é uma porcentagem muito grande em relação ao preço do carro. Não é igual um imóvel. Que tem imóvel que você consegue pagar um aluguel de 0,3% ao mês em relação ao preço do imóvel. 0,4%. Agora eu não lembro o número exato ali, mas é mais de 2% ao mês. É mais de 2% ao mês que você paga de aluguel em relação ao preço do carro. Então não compensa, só se o cara quiser ter conforto, né? Só vale a pena naquele caso. Porque o cara vai financiar o carro e vai pagar juros por conta disso. E depois que acabar os 4 anos que ele terminou de pagar o carro, ele vai lá e compra outro financiado. Aí o cara entra uma dívida para sempre, então vale mais a pena alugar nesse caso. E está sempre com um carro novo ainda. Todo ano você vai conseguir trocar a cada 2 anos, enfim. Mas muitas pessoas acabam se iludindo também e achando que, pô, beleza, então eu vou comprar meu carro aqui, vou comprar... Porsche, né? Super fácil. Outra questão também, né? Que muitas pessoas perguntam, ah, vocês falam de investimento, vocês falam da diferença de ativo e passivo. Comprar um Porsche, obviamente, não vale a pena ali. Você gastou mais de meio milhão para comprar o carro, é super caro para manter e por que vocês compraram? Então muitas pessoas têm essa dúvida também. E qual que é a questão? Eu já queria comprar esse carro, esse Porsche Macan, desde 2019. Em 2019 eu já tinha dinheiro para comprar. Foi o ano que a gente conseguiu cada um milhão de patrimônio investido. Mas eu não vou pegar boa parte do meu patrimônio e colocar num passivo, colocar num carro. Então se as coisas passam a dar errado ali, a maior parte do meu dinheiro está num carro. E é o custo de oportunidade também. Ah, a pessoa pensa, não, beleza, eu tenho o carro aqui, mas eu não tenho dinheiro investido. Eu acho que para por aí. Só que o dinheiro que está investido rende todos os meses. E no longo prazo, os 500 mil do carro ali investido, se é só um IPVA, se é só um seguro, vai ser um patrimônio muito maior. Exato. Só que é aquilo. Você não investe para só acumular dinheiro e não poder fazer o que você quer. Então chegou um momento que a gente já tinha um certo patrimônio que a gente viu que dava para ter o carro e não descapitalizar esse patrimônio de uma forma absurda. Então a gente até comenta que na hora de comprar um carro, principalmente de luxo, o ideal é que você tenha pelo menos 10 vezes o valor do carro. Para mais ainda, no caso, né Renan? Exato. Então muitas pessoas falam, nossa, mas que absurdo. Se você quiser comprar uma BMW dado de 350 mil, tem que ter 3 milhões e meio. Isso não faz sentido nenhum. Só que é aquilo. A maior parte das pessoas querem parecer ricas ao invés de serem ricas de verdade. Então a gente demorou ali, já queria comprar o carro faz tempo, mas eu tenho mais de 10 vezes o meu patrimônio investido em relação ao valor do carro. Então, pô, ter mais de 5 milhões, 6 milhões. Comprou no momento certo, né? Para realmente não fazer falta nenhuma. Não vou mexer nos meus investimentos ali. Está entrando bastante dinheiro de todas as fontes de renda que nós temos ali e nós resolvemos realizar esse sonho. Tanto que outra coisa que aconteceu. Porsche é um mercado de carros de luxo, enfim. E quando você vai querer comprar um Porsche hoje, você não consegue ir lá na concessionária. Ah, eu quero comprar um HB20. Beleza, você vai na Hyundai ali e você consegue comprar o HB20. Às vezes tem até a pronta entrega. No mesmo dia você sai com o carro. No mesmo dia você sai com o carro. O Porsche não. Se você quiser comprar um Porsche hoje, zero quilômetro, você não vai conseguir. Você vai entrar numa fila de espera. Então tem duas filas. A primeira fila que é a de espera para você, tipo, você está esperando lá. Aí quando começar a produzir, que realmente vai demorar de 8 a 10 meses para você ter o carro. É uma fila de espera de pré-produção. Então você está esperando ali para começarem a produzir o seu carro. Aí quando começam a produzir, você paga a entrada ali e depois de 8 meses você recebe o carro. E isso faz com que a pessoa, ah, eu quero comprar um Porsche agora, por exemplo. Você quer comprar um Porsche, você não quer esperar. Você vai procurar um Porsche usado. E o usado é mais caro que o novo. Então mesmo assim, a gente comprou o novo, esperou um ano e meio na fila para pagar mais barato do que comprar um usado. É, porque a procura é muito grande, né? O cara não quer esperar 10 meses. O cara quer ter o carro na hora, muitas vezes. Nem 10 meses. Às vezes você pega um carro com menos de 5 mil quilômetros aí, praticamente zero, um ano de uso, é quase zero, né? Agora, vocês fizeram um vídeo também bem polêmico no canal de vocês e que aí o pessoal vai gostar de ver aqui, que é como arrancar dinheiro do seu banco, né? Enfim, a gente tem a visão de que a gente só paga para o banco, mas vocês descobriram aí alguns segredos que dá para a gente arrancar o dinheiro do banco. Quais são esses segredos aí? Então, arrancar acaba sendo uma hipérbole ali para chamar atenção. Você não vai conseguir arrancar o dinheiro do banco, né? Você vai achar que o banqueiro é burro também, né? Você vai chegar no caixa do banco e falar, me dá aqui 50, eu estou arrancando o dinheiro do banco. Não é assim. São técnicas de assalto, né? Tipo, roubo armada. Coloque o gorro de fogo. É golpe no caixa eletrônico, né? Eu vou colocar o negócio por cima ali para tirar o dinheiro do banco. Mas o que acontece é que tem algumas formas de você deixar de pagar algo para o banco ou até mesmo aproveitar de alguns benefícios que eles te possibilitam ter ali. Então, muita gente paga tarifa para ter conta, né? Paga ali 20, 50 reais por mês e para quem usa muito pouco. Porque, por exemplo, hoje em dia, ninguém fica puxando extrato na boca do caixa ali. Então, você tem o seu aplicativo celular ali e você já vê o extrato ali sozinho. O que mais tem? Talão de cheque, ninguém usa mais hoje em dia. Então, o Banco Central obriga com que todos os bancos ofereçam uma cesta básica de serviço que você não paga tarifa nenhuma e tem direito ali a ter dois saques por mês. O que mais tem? Transferência, TED. Mas enfim, você tem transferências limitadas. Mas o Pix é de graça, então não faz o menor sentido. Então, para quem principalmente ganha pouco ali, se a pessoa deixa 20, 50 reais por mês de tarifa bancária, num ano ali, 20 reais já dá 240, 50 já dá um dinheiro bom que você pode estar deixando. É só ir lá para o teu gerente, no teu banco, pedir a cesta básica de serviços. Outra coisa que acontece bastante. Mas aparece no extrato, sabia? Porque uma vez, eu vou até contar para vocês, eu já briguei umas três vezes por causa disso. Vem lá, cesta básica de serviço. Vai lá, criaturinha, e olha o seu extrato, no celular, não sei, ou pede, porque vem ali às vezes. Cesta básica de serviço. Aí eu já falo, meu Deus, eu vou ter que ligar lá, brigar. É fogo, né? Sempre vem meio escondido ali. Eles querem cobrar de você, então eles vão cobrar, se você reclamar, eles tiram, mas se você não reclamar, vai ficar ali. E muitas pessoas não vão reclamar e o banco vai botar no bolso ali. Eles são obrigados a te devolver o passado. Obrigados. Agora, atenção aqui, havia ali, cesta básica de serviços e em junho. Mas aí você pagou em maio, né, para os meses anteriores, eles são obrigados, fique claro aqui, eles são obrigados a te devolver. Então você que, poxa, Carol, cair ali cesta básica de serviço, você pode recorrer aos lá de trás também, que eles são obrigados. Anuidade de cartão também, era muito comum, né? Agora praticamente não tem. Agora tem o Pix do PJ, né, meu? Porque a gente fala que o Pix é gratuito, mas o PJ cobra, né? Já. Tá cobrando agora, se não me engano, essa semana. Você não começou ainda, não é? Não, eu pago, eu pago. Eu tenho conta hoje num bancão e eu pago o Pix do PJ. O que acontece, tem vários bancões aí, privados, que já cobram pelo Pix na conta PJ, né? Que é a conta jurídica. E aí, se eu não me engano, a Caixa ia passar a cobrar também, que é um dos poucos aí dos bancões que não cobravam. E aí, todo mundo, obviamente, reclamou um monte aí e acho que suspenderam, se eu não me engano. Isso é algo recente, né? Realmente, a gente tem conta em alguns bancos jurídicos, no Itaú cobram mesmo também. Aham. Então, é, você aí que tem conta PJ, muita gente não sabe, né? O Pix não é 100% gratuito, né? E a tendência mesmo, a real, é que o governo vai querer também colocar pra pessoa física, né? Não tem nada mais permanente que um imposto temporário, né? Ah, não. Primeiro vai ser só pras pessoas jurídicas. Daqui a pouco tá voltando pra pessoa física também. Daqui a pouco começa, né? O IPVA começou assim. Primeiro era pra ser temporário, depois, hoje em dia, tá IPVA até hoje aí pra galera pagar. Nossa, é verdade. É um maior imposto, né? Agora, a gente tava falando de vários sites aqui, já falamos de Carnes Maia, Felipe Neto e tal, mas e apostas esportivas? O que vocês pensam? Porque, meu, hoje em dia, esses sites de apostas esportivas, aliás, já recebemos várias ofertas e a gente, enfim, recusou, mas nós temos aí até vários clubes de futebol, se eu não me engano, até o meu São Paulo, se eu não me engano, é patrocinado aí por uma empresa de apostas esportivas. O que vocês pensam sobre isso? Então, todo site de apostas esportivas, primeiro, que tem cassino junto, né? Que a gente tava comentando antes aqui. Que eles não deixam só a aposta esportiva ali pra apostar no futebol, apostar nos esportes em si. Tem o cassino junto que o cassino eles ganham mais dinheiro. Só que o que acaba acontecendo é o seguinte, a casa intermedia as pessoas que querem apostar. Então, ah, eu quero apostar aqui entre Corinthians e Palmeiras, que vai dar Corinthians, outro quer apostar que vai dar Palmeiras, eles intermediam isso e, obviamente, eles colocam a margem deles em cima das apostas. Independente se der o resultado X ou Y, eles já garantiram que eles vão ganhar o deles. De forma simplificada, vamos pensar o seguinte, eu e tu vamos apostar cara ou coroa aqui e eu vou botar um real, tu vai botar um real. Se eu ganhar, eu vou ganhar dois, certo? Se você ganhar, você vai ganhar dois. Só que a casa de apostas vai lá e já tira o dela. Qualquer aposta que esteja que eles estão intermediando ali na plataforma deles. Então, se eu ganhar, eu vou ganhar 80 centavos, só que eu apostei um. Tá, 20 fica pra plataforma. É, no caso, eu vou ganhar um, vamos supor que eu botei um, você botou um, então eu vou ganhar um e 80, 20 fica pra plataforma. Então, no longo prazo, você tem que ser muito melhor que a média ali pra conseguir ganhar porque eles sempre embutem o deles ali. Então, se a gente apostasse cinco, dez vezes, teoricamente, eu vou ganhar cinco, tu vai ganhar cinco de acordo com a probabilidade. Eu vou sair no prejuízo. Eu não vou sair do zero a zero. Se eu ganhar seis, eu ainda saio no prejuízo. Eu teria que ganhar sete pra conseguir ter algum lucro. Então, no longo prazo, o cara que aposta em uma aposta esportiva, óbvio que dá pra ganhar dinheiro. Se o cara realmente for muito assertivo ali, souber muito de futebol, dá pra ganhar, só que ele tem que ser muito melhor que a média. É. Porque se... Tem que acertar o placar também? Tem que... É, tem vários tipos, né? Tem escanteio. Escanteio. Tem tudo, tipo, tem placar, tem escanteio, tem... Teve uma no Super Bowl, recentemente, que era que você podia apostar se alguém invadiu o campo ou não. Só que aí o cara apostou e invadiu. Meu Deus, que sorte. Sempre tem uns jogos que eu mais prazer em jogo. O cara fez já de casa pensada. Ah, entendi. Ele que apostou, ele invadiu. Agora entendi. Eu achei que ele tinha acertado. O cara foi malandro. Só que a casa de apostas não tá querendo pagar. E deu esse problema. Mas, no final das contas, como a plataforma de apostas ganha com qualquer tipo de intermediação, qualquer tipo de aposta que você faz, seja no resultado, seja em escanteio, você vai ter cartão vermelho, você vai ter cartão amarelo, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter mais opções ali e eles vão ganhar mais por conta disso, né? E você tem que ser muito melhor que a média pra conseguir tirar algum dinheiro pra realmente ganhar. Parece que tem um jogador de futebol. Não sei se é verdade, mas parece que tem um papo de um jogador de futebol que entrou nesse rolo, não sei qual é, e parece que ele tomava o cartão obrigado pro pessoal ganhar. O que tá acontecendo hoje é que a galera que aposta ali tem algumas apostas que são muito improváveis e que pagam muito por isso. Então, muita gente vai lá, muita gente não, né? Uma máfia por trás do futebol vai lá e compra o jogador, ah, você vai ter que tomar um cartão vermelho aqui porque eu vou apostar nisso e eu vou ganhar. Então, tem várias jogadas suspeitas no futebol, até mesmo na Série A, que é onde a galera ganha mais dinheiro. Então, teve um que rolou que começou o jogo, o cara do nada acabou de sair ali, chutou pra fora porque ele deve ter sido pago pra fazer isso e alguém ia ganhar com isso. Então, tá tendo muito esse problema de esquemas dentro do futebol por conta de aposta. A Polícia Federal tá em cima, né? Eu vi que tem bastante jogador aí que tá até podendo perder a carreira por bobeira, né? Pro cara que, jogador de Série A, que ganha um dinheiro bacana por mês ali, ganha, sei lá, pelo menos 50 mil reais por mês, aceitar 50 mil chutando baixo, né? O cara que começou agora, o cara que começou agora ali. Pra ele aceitar fazer algo que pode acabar com a carreira dele e devem estar oferecendo muito dinheiro pra ele fazer aquilo. Então, você vai receber uma bolada aqui pra você chutar pra fora logo no começo. Vai receber muito dinheiro pra tomar um cartão vermelho. É, aí ele vai e machuca o jogador pra, ou sei lá, discute, sei lá, o que vai fazer. Presta atenção também que, né, não precisa disso. Muitas pessoas ainda consideram, não falam que é aposta esportiva, falam que é investimento esportivo. E aí, eu já vou deixar bem claro pra todo mundo, que apostar é diferente de investir. Você vai comprar uma ação, você tá se tornando sócio da empresa ali, você consegue analisar a ação, você consegue ver todo o histórico dela, você consegue ver quando você compra uma ação no imobiliário, você tá investindo. Quando você tá fazendo um investimento esportivo, não é investimento, é aposta mesmo, você tá apostando ali. Sim. Agora, meninos, meninos homens, porque são praticamente, são homens e são gigantes, né, mais evoluídos que muitos que não estão investindo aí com 30, 35, 40. Essa questão, eu vi um vídeo de vocês falando também, foi muito polêmico, que tem influenciadores que vendem cursos e por que que eles vendem cursos se eles são ricos? O que que você, por que que vocês quiseram dizer ali não? Então, vender curso é uma atividade empresarial como qualquer outra, então, por exemplo, cada um tem um modelo de negócio, tem gente que vende água, tem gente que vende o copo, vender curso é uma atividade assim como qualquer outra. Então, curso já não é de hoje, né, Renan, de internet. Exato, muitas pessoas pensam, não, que curso começaram a vender hoje, esses dias. Não, na verdade não, você vê o Flávio Augusto, vende curso de inglês desde 94, 96, se eu não me engano ali. Então, microolins, que eram diversos cursos profissionalizantes, já está há muito tempo ali que o Seme Exato fundou, pessoas que são bilionárias, e o que acontece é o seguinte, nós temos o nosso curso, que é o seu segundo salário para você fazer renda extra. E aí, muitas pessoas reclamam que nós vendemos curso, que diversas pessoas na internet vendem curso ali, e eles não precisariam porque eles já são milionários. E a principal questão é que nós vendemos um curso que realmente agrega valor, não é um golpe, nós estamos vendendo igual diversas pessoas na internet vendem ali, que você vai ganhar dinheiro vendo vídeo, vai ganhar dinheiro vendo TikTok, um monte de besteira que realmente só serve para arrancar o dinheiro da pessoa e não vai gerar valor nenhum. E para a gente, obviamente, é muito rentável vender curso, só que aquilo, a gente entrega aquilo que a gente promete. Então, a gente chega e fala, sabe aprender a fazer renda extra, é com milhas, é com tráfego local, a gente entrega aquilo que foi proposto. Então, eu acho que o principal é a pessoa que vende curso ali entregar aquilo que ela propõe no curso dela. Se o cara entregar, beleza. É uma atividade que gera muito resultado para quem vende, e se ele consegue agregar o valor que ele prometeu para o aluno dele, está tranquilo. E aí, só que o que acaba acontecendo... E é o trabalho, né, cara? Você está trabalhando ali, pô. Só que muita gente que vende curso mentiroso acabou manchando esse mercado. Então, foi o que acabou acontecendo. O cara vai lá... Fique rico em cinco dias. Tem umas promessas também que era osso, né? Elimine suas dívidas em quatro dias, pô. Fique rico em dois meses. Deve ter umas propostas muito loucas. Aí também é mentir para o público. O cara compra também se ele for um pouco juvenil, né? Um pouco tonto. Já fala algo que não vai ficar rico em dois meses. Ninguém aqui vai mentir que você vai... Do nada, investir na bolsa em dois dias vai ficar rico. Para de cair nessas coisas. Olha, eu fico nervosa quando eu vejo esses cursos. Fique, elimine suas dívidas em três dias. Fique rico. Gente, não existe isso. Pelo amor de Deus, não vai ficar rico. Em 2019, que a bolsa... Vocês começaram em 2019, né? A gente começou com a bolsa bombando já. Cara, aí veio uma chuva de curso de day trade, né? E muita gente achando que poderia ficar rico e ganhar dinheiro. Eu tive amigo meu que perdeu em granas altas, cara, com day trade. Day trade, dá para ganhar dinheiro? Dá, mas não é para qualquer um, né? Você tem que estudar muito, você tem que ter uma experiência muito boa. E muitos desses caras que são bons já trabalharam em mesa de banco, foram treinados com especialistas, tem talento para fazer isso. Não é aprender na internet. E a profissão, é realmente a profissão dele, não uma renda extra. Exatamente. Ele vai pegar três horinhas por dia ali e vai tirar um dinheiro. Exatamente. A vida dele foi dedicada a isso, então já é algo completamente diferente. Eu vejo que a galera que vende curso de trade faz o anúncio criativo. Ah, eu estou aqui no café, deu cem reais a conta, eu vou fazer um trade aqui para pagar. O cara que ganha dinheiro com trade não vai fazer uma operação ali no celular em dois minutos e vai ganhar e vai pagar a conta. Não é assim que funciona. Eu tinha um amigo meu, cara, que ele é cantor. Ele, enfim, tocava em bares e tal. Um baita de um cantor, por sinal. E aí na época que a gente teve aí em 2020 que tudo ficou fechado, ele não trabalhava, né? Porque ele não tinha onde cantar, as casas noturnas fechadas. E aí eu encontrei ele num churrasco e ele me falou, pô, cara, estou parado e tal, mas fiz um curso aí de day trade, cara, estou fazendo trade agora. Falei, ih, meu. Falei, cara, pula fora. Está voando em 15 dias. Mas não, perdeu a grana. Os três tombos que ele tomou já perdeu o dinheiro dele. Voltou agora, graças a Deus, abriu tudo e ele voltou a cantar. Agora mudando de assunto aqui... Deixa eu só fazer uma pergunta antes que eu queria falar para vocês, Matheus e Renan. Como é que ficou a situação? Matheus e Renan é o nome de dupla sertaneja, né? desde criança aí. Não, Matheus e Renan, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que ficou aquela situação que também foi polêmica com o Tiago Nigro? Vocês colocaram o nome, vocês acabaram de falar de... Seu segundo salário. Seu segundo salário. E qual foi o nome que o Tiago Nigro colocou? E como é que ficou essa situação? Porque eu vi que ele não se manifestou. É. É o que eu entendi. Então... O que aconteceu com o Tiago Nigro? Coloca para a gente aqui. O que aconteceu com o nome do nosso curso é seu segundo salário e aqui no Brasil você consegue fazer o registro de marca do nome que você colocou. Então a gente fez no INPI lá. Você entra com o registro mas demora para ser aprovado. Então a gente já tem o nome seu segundo salário para curso já registrado lá. Está para ser aprovado. Aí ele chegou e fez o... Primeiro que era o evento, né? O evento dele que era... Que ele ia lançar o curso depois era seu segundo salário com o dividendos. Aí muita gente nos... Veio falar... Veio... Viu o nosso vídeo lá o nosso curso e falou Não, vocês estão copiando o Tiago Nigro quando na verdade a gente fez antes. Então a gente não... Não que a gente queira atacar ninguém a gente só falou Não, o Tiago Nigro está com o evento dele seu segundo salário para lançar o curso mas a gente fez primeiro E ele que está copiando porque o problema é esse, né? Como nós somos menores que ele então ele tem um alcance maior as pessoas vão chegar no nosso falando que nós estamos copiando. Então o vídeo não foi com o intuito de realmente atacar diretamente ele e sim nos posicionar mostrando que nós éramos pioneiros ali que nós já tínhamos criado esse nome antes e já tinha um registro lá que estava em processo. E aí o que aconteceu foi o seguinte ele não nos respondeu nem nada porém... Ele já estava com a servidição pronto para mandar lá que já está com o registro aberto então ele não pode usar o nosso nome. Exato. Nós já estávamos com tudo pronto aí ele não nos respondeu nem ele nem a equipe dele porém logo depois desse nosso pronunciamento ele trocou o nome então do nome do curso que seria seu segundo salário com dividendos ele trocou do mil ao milhão com dividendos. Então ele trocou seu segundo salário com dividendos ficou só o nome do evento para lançar o curso. Aí ele nem usou mais depois. Na semana, digamos assim. Na semana. Aí ele trocou porque obviamente acho que ele viu pô, já tem o registro ali em andamento então melhor eu trocar. Mas ele não se manifestou na verdade a equipe fez isso e tal e ele meio que não... às vezes nem ele também porque às vezes é a equipe de marketing também que faz isso, né? Pode ser a própria equipe de marketing que viu ah, esse nome aqui é legal viu, talvez tenha até visto no nosso ali que isso faz igual, né? Sim. Mas aí é aquilo, né? Se a gente já tem o registro ali já está em processo nós iríamos mandar o extrajudicial porque nós tínhamos já registrado. Agora falando sobre cartão de crédito muitas pessoas reclamam que não tem limite aliás, minha esposa é uma que graças a Deus o banco não deu tanto limite para ela porque senão a coisa ia ficar feia mas existe uma forma de você conseguir aumentar o limite do cartão? Como é que funciona isso? Então, como que funciona? O que é o limite do cartão de crédito? É nada mais nada menos que a confiança que o banco tem em que você vai pagar ou não vai pagar a fatura porque o banco obviamente com inadimplência ele ganha ali com juros mas ele não quer que todo mundo não consiga pagar a fatura e se divide que vai dar problema para ele depois se todo mundo consegue pagar. Com essa crise teve vários bancos com uma inadimplência que subiu bastante e o Bradesco eu ia comentar que atrapalha bastante o banco então o principal é você mostrar para o banco que ele pode confiar em você que você é um bom pagador que você vai conseguir honrar ali com a sua fatura então você conseguir pagar as suas faturas em dia gastar próximo do limite ele não vai gastar mais do que você deveria só para aumentar o limite mas enfim se você vai lá todo mês você gasta por exemplo eu tenho 2 mil de limite eu gastei 2 mil rápido aqui já vou lá, adianto a fatura pago de novo você vai conseguindo criar uma confiança um relacionamento com o banco para ele conseguir aumentar o seu limite. É, mas obviamente né que o cartão tem vários benefícios então vários cartões tem milhas tem cashback realmente dá para ganhar dinheiro diversas vezes quando tem promoção para você comprar milhas mais barato e vender mais caro é um dos métodos do nosso curso ali direto em promoção que você consegue lucrar no mesmo dia você faz a operação para receber em 90 dias para receber em 90 dias você consegue lucrar 500, 600, 700 reais tem promoções não vou falar que tem todo mês mas em vários meses aí quase todos acaba tendo alguma mas enfim você não deve aumentar o seu limite para se endividar porque o que o banco obviamente ganha muito dinheiro é com os juros do cartão então diversos bancos ali com 15%, 17% ao mês né não é ao ano então a renda fixa paga 13% ao ano o que você vai pagar de juros do cartão vai ser 15% ao mês então não use isso para se endividar use isso se realmente você precisa de mais limite aí porque você usa nos seus gastos e o principal é ah, eu quero aumentar o limite por exemplo no Bradesco use o Bradesco para tudo que você vai fazer então eu vou pagar um boleto usa o Bradesco eu vou pagar uma conta usa o Bradesco eu vou receber um salário bota lá no Bradesco para ele ver que você tem saldo na conta eu vou fazer algum investimento faz no banco que você quer aumentar o seu limite ali é, é como se fosse aquele rating digamos assim o banco vai vendo que você tem qualidade que você paga em dia que você começou a investir ali com ele vai pegando confiança e vai soltando a corda só tem que tomar cuidado pra não se enforcar né Carol é, porque olha cartão de crédito eu vou falar uma coisa pra vocês gente o que tem de gente que acha que é salário extra e a pessoa vai na loja cartão, cartão, cartão quando ela vê virou uma bola de neve e ela tá com 30 sacolas do shopping e não vai usar metade que tá na sacola então antes de passar você fala olha, será que eu preciso? e tem mais eu sou contra a pessoa ter cartão de crédito se ela não sabe usar também porque senão ela já se embanana tem gente que tem uma a carteira com 10 cartões de crédito meu amigo você não paga nenhum quer pagar os 10 vai dar problema isso aí agora esse negócio de tem muita gente que fala assim ah, não vou pagar porque em 5 anos caduca a minha dívida isso aí é verdade mesmo? então, o que acontece é o seguinte quando você vai lá por exemplo ah, tô devendo no cartão aqui os juros vão ser extremamente altos então rapidamente uma dívida que é pequena se torna gigantesca e aí muitas pessoas falam não, mas tá beleza que se eu não pagar aqui o banco vai parar de me cobrar vai caducar depois de 5 anos eu não tô nem aí e o que acontece é que depois de 5 anos a dívida continua existindo porém o banco não pode mais te cobrar porém aquilo a dívida vai continuar existindo lá e você nunca mais vai ter nenhuma credibilidade com o banco então não só com esse banco como outros bancos como outros bancos então realmente existe isso do banco não te cobrar então beleza durante 5 anos ali que a dívida tá lá ele vai poder te cobrar vão te ligar vão te encher o saco depois de 5 anos eles não podem mais cobrar mas a dívida continua então eu não recomendo que você vá se endividar falando não daqui 5 anos ali tá tranquilo porque você nunca mais vai conseguir ter crédito vai ter problema né você não vai conseguir mais ter crédito em nenhum banco né SPC Serasa também cai depois de 5 anos ou continua lá vocês tem essa informação então a dívida acho que não se eu não me engano não pode não pode te cobrar não vai ficar lá mas fica no histórico da instituição financeira que você tá devendo tá mas é só com banco ou com qualquer empresa por exemplo fui na Magazine Luiza comprei uma geladeira não paguei qualquer dívida eles não podem te cobrar depois de 5 anos mas a dívida continua existindo ali e nunca mais você vai comprar nada na Magazine Luiza de novo né você já tem o nome você não vai conseguir crédito aí a pessoa vai e cumpriu vai falar eu tenho dívida aqui na Magazine e vou em outra não adianta nada né acho que o principal ponto é que a dívida continua existindo mas a gente não pode te cobrar mais mas ela tá ali ainda então não se iluda ali não vai achar não beleza já que daqui 5 anos não podem mais me cobrar eu vou gastar ali em várias instituições porque você não vai mais ter credibilidade não vai mais conseguir fazer praticamente nada sim pessoal quero pedir pra vocês aí dá uma pausinha aqui pra gente pedir aquele curtida né dá o like aí galera ajuda muito a gente a manter esse canal aqui é muito importante se você gosta do nosso canal aperta o botãozinho de curtir e detalhe tá o YouTube ultimamente aí andou fazendo uma limpeza de dados a gente não sabe exatamente o que acontece mas muitas pessoas estão falando que estavam inscritas e do nada não estão mais inscritas não estão recebendo as notificações do nosso canal então já vem aqui em cima confere se você tá inscrito se você não tá inscrito já se inscreve e confira também se as notificações estão ativadas no sininho pra você não perder nada do nosso canal agora voltando aqui eu vi um vídeo no canal de vocês né que vocês falam sobre as maiores burrices que as pessoas cometem e que deixam elas pobres eternamente quais são essas maiores burrices acho que a primeira delas acaba sendo a pessoa que querer viver acima do padrão que ela poderia viver então ah eu ganho dois mil por mês eu posso realmente gastar dois mil por mês só que se você gastar dois mil por mês você nunca vai ter um dinheiro investido que vai gerar uma renda passiva e vai te dar tranquilidade então você tem que ver sempre um padrão abaixo ali do que você poderia viver pra conseguir investir e construir um patrimônio pra que no futuro você consiga viver mais com mais do que você poderia normalmente exato é a famosa corrida dos ratos né então o que a maior parte das pessoas fazem é que elas começam a trabalhar começam um salário mais baixo a pessoa que busca se especializar e evoluir acabam passando a ganhar mais mas é aquilo o cara quando ganhava um salário mínimo gastava o salário mínimo passou a ganhar três mil reais por mês passa a gastar os três mil reais por mês e normalmente o que acaba pegando bastante pra qualquer pessoa são os passivos então o cara tinha um carro ali sei lá de vinte mil reais aí um carro mais velhinho tranquilo ele passa a ganhar mais ou ele se endivida pra conseguir comprar esse carro mais caro então ele vai fazer uma dívida pra comprar um carro que é mais caro e que vai fazer com que ele tenha que trabalhar mais pra manter esse carro o cara passa a ganhar mais aí troca de casa também ah eu morava numa casa de 60 metros quadrados agora eu vou trocar pra um apartamento de 90 vou trocar pra um apartamento de 120 só adquire passivos um atrás do outro precisa trabalhar cada vez mais pra manter um padrão de vida mais alto ali e no final das contas ele acaba com 60 anos ali 65 pra receber um salário do INSS então realmente é complicado pra você sair dessa corrida dos ratos você vai ter que abdicar primeiramente você tem que passar a ganhar mais se você ganha pouco você tem que passar a ganhar mais então você vai ter que se especializar você vai ter que sair chegar do trabalho cansado estudar adquirir conhecimento buscar fazer uma renda extra e você não pode pegar tudo que você ganha e gastar você vai ter que viver com um padrão abaixo hoje pra no futuro você conseguir viver com mais do que você tem porque você vai ter investimento você vai ter renda passiva fora ainda que a gente tá levando em conta que o cara vai gastar tudo que ganha a maior parte das pessoas se endividem então vive com mais do que poderia hoje e vai ter que pagar esses juros depois quando você vai lá ah não tenho dinheiro pra comprar o carro aqui custa 100 mil aí o carro popular do Brasil que a real é essa né hoje em dia o carro zero quilômetro ali tá extremamente caro né sei lá o Mobi tá custando baixou um pouco agora né 60 mil acho que deve ser por aí carro de 60 mil reais que é 1.0 não tem nem vidro elétrico atrás realmente é complicado se o cara não tem nem esse dinheiro pra comprar o carro agora e ele se endivida ele tá pagando juros por isso então ele vai pagar mais ali pra conseguir antecipar algo que ele não tem dinheiro ainda então o principal é realmente você não se endividar gastar menos do que você ganha viver um padrão abaixo investir se especializar também pra ganhar mais porque dessa forma você consegue realmente ser livre né se você não tem dinheiro hoje você não é livre pra fazer o que você quer não e assim falando sobre a questão de se especializar mais até alguns jovens que vem falar com a gente né 18, 17, 18, 19 anos e às vezes me chegam alguns directs e eu tô sempre olhando ali né eles perguntam pô André onde que eu invisto agora a minha primeira resposta é invista em conhecimento vai se especializar ou vai fazer uma faculdade ou vai claro não tô dizendo que você não precisa investir na bolsa não é isso mas a gente o que que a gente fala pô às vezes o cara tá ganhando ali mil e quinhentos reais é o primeiro salário e meu ele se acomoda ali ele fala puta vou agora tô bacana né só que ele precisa o que trabalhar pra ganhar mais e não tem jeito né o cara tem que se especializar ele tem que se tornar um profissional melhor ele tem cada e cada dia mais tá mais difícil com a tecnologia então ele tem que se especializar realmente concordo com vocês pra que que ele possa ganhar mais dinheiro pra poder aí investir com qualidade e outro ponto também né o que acontece no nosso caso por exemplo nós começamos a investir na bolsa cada um já fez um aporte inicial de 200 mil reais porque todo o primeiro dinheiro que nós ganhamos com os vídeos foi pra reinvestir na qualidade do canal foi pra contratar pessoas foi pra melhorar a câmera pra comprar equipamento então pra nos especializar também realmente nos comunicarmos melhor produzir um melhor conteúdo então nós primeiro investimos em nós no nosso conteúdo na nossa empresa pra depois começar a investir na bolsa obviamente que você pode fazer os dois ao mesmo tempo também então você pode investir um pouquinho na bolsa ali enquanto você compra um curso enquanto você faz uma mentoria enquanto você busca se especializar pra ganhar mais mas eu acho que o principal mesmo que vai te dar os melhores resultados é investir em você não adianta nada na verdade adianta sim você investir 100 reais na bolsa todo mês no longo prazo você vai ter um patrimônio melhor que melhor que você invista do que não investir mas você investir em si mesmo vai fazer com que você consiga ganhar mais e fazer aportes maiores depois principalmente pro mais jovem que tá começando a vida ali que tá com gás que tá né que precisa se especializar porque ninguém nasce já com um diploma né então tem que se especializar tem um ponto que eu achei um absurdo ainda que uma colega nossa amiga nossa tem um namorado e aí o namorado tava ele é personal trainer então ele pô ganha de acordo com os clientes que ele tem e aí ele tava com poucos clientes ali ele recebeu uma proposta de emprego pra trabalhar sei lá 5 horas numa academia ali pra ganhar um dinheiro e aí e isso ia atrapalhar a rotina de treino dele aí ela falou assim não mas ele não precisa se ralar tanto agora porque ele ainda é novo o momento de você ralar mais de você conseguir se especializar ganhar mais dinheiro é enquanto você é novo não enquanto você é mais velho às vezes já tem uma família já tem filhos ali não tem mais tanto tempo pra abdicar não consegue arriscar tanto então o momento a energia não é a mesma exato então o momento que você tem pra realmente correr atrás é enquanto você é jovem comentei quando nós começamos o canal ali todos os nossos amigos conhecidos então a gente começou o canal e todos os amigos nossos ficavam não que começaram a fazer faculdade ali ia pro barzinho ia pra festa e a gente tava focando em desenvolver o nosso conteúdo e esses mesmos amigos hoje continuam na mesma ali ah só faz a faculdade por fazer tá procurando o primeiro emprego tá desempregado então a pessoa só foi empurrando ali não foi realmente querer se desenvolver querer agregar mais valor fazer alguma coisa só foi empurrando e aquilo você vai ter o que aquilo de acordo com o valor que você gera e pra gerar mais valor tem que se especializar e tem que ir atrás disso então a maioria hoje acabou de se formar agora muitos empregados muitos ganhando pouco a gente que não resolveu abdicar naquela época de ficar indo em festa de ficar gastando dinheiro com besteira de ficar querendo saber de farra focamos em ganhar dinheiro hoje em dia não é querendo me gabar nem nada mas sim como inspiração pra quem tá assistindo aqui fazer de uma forma parecida que hoje em dia a gente tá praticamente não se eu quisesse e o Matos também parar hoje com os investimentos já daria pra viver uma vida muito bacana estamos aí andando de Porsche então isso porque a gente plantou lá atrás e você que é jovem aí deve plantar lá atrás não seguir o que todo mundo faz não é porque todo mundo tá indo na festa todo final de semana que você tem que ir também exatamente eu concordo com bela mensagem aliás pra vocês vocês que são mais jovens aí a hora de fazer é agora agora pessoal a gente já falou de Pix aqui tá rolando muito golpe com Pix né e eu acho que vocês falam falaram sobre isso o que que tá acontecendo aí com esses golpes e como evitar tomar esses golpes eu acho que tem vários golpes que envolvem Pix ali que é uma forma de pagamento muito popular mas um que eu vi recentemente é que hackers bandidos vão lá conseguem ter acesso ao Instagram da pessoa através do número de telefone então pra entrar no seu Instagram de um lugar que você não conhece você acaba tendo que ou você coloca que esqueceu a senha mandam uma mensagem no teu telefone pra redefinir certo um SMS aí dentro das operadoras tem bandidos que tão conseguindo ter acesso ao número das pessoas aí eles vão lá e fazem a portabilidade então o teu número tá no teu chip agora vai tá no chip dele ali ele vai colocar ele tem todo o teu nome teu CPF tudo vai entrar na tua rede social vai colocar que esqueceu a senha e vai redefinir porque ele tem acesso ao seu número e o que acontece como que eles conseguem o seu número então eles vão lá pegam um funcionário que trabalha na operadora oferece um dinheiro toma aqui ó 10 mil no Pix eu quero o número desse cara aqui faz a portabilidade e aí o cara faz a portabilidade você perde o seu número por conta disso eles vão lá colocar pra redefinir a senha do teu e-mail primeiro do teu e-mail primeiro vai ter o teu número como verificação em duas etapas ele vai usar teu número vai redefinir teu e-mail vai pegar teu Instagram vai pedir pra redefinir também e ele tem teu número que é a verificação em duas etapas banco também banco vai fazer isso de tudo tanto que teve diversas pessoas que foram hackeadas no Instagram muito famosas então a ex-mulher do Primo Rico a Camila foi hackeada e colocaram tabela do Pix lá no Instagram dela então realmente é complicado e a galera acredita porque pensa eu sigo ela aqui eu acompanho ela se ela falou que esse investimento aqui eu vou depositar pra ela mil vai voltar mil e acho que até baixaram a ganância ali antes era tipo você depositava cem e voltava mil agora é mil volta mil e duzentos agora é mil volta mil e duzentos mil e duzentos é a tabela do Pix que é um investimento que você faz ali o que eles fazem é um robô que faz o investimento e dobra mas como é que a pessoa faz pra evitar esses golpes do Pix o que ela pode fazer pra não ter esse negócio de pegar o telefone a questão do telefone sendo bem sincero não tem como você impedir porque o cara tá pagando o funcionário lá de dentro da operadora pra conseguir fazer essa portabilidade então o que precisa é ter um sistema de segurança das operadoras melhor que realmente tá uma porcaria mas acho que pra proteger sua conta no Instagram canal esse tipo de coisa é não colocar a verificação de duas etapas somente com o número de telefone então bota o número de telefone mas bota o Google Authenticator é uma boa é ótimo mas bota outra coisa que não seja só o número senão eles vão pegar pode acontecer de pegar o seu número de telefone ali e redefinir tudo que você tem então acho que você não colocar o número de telefone e colocar que tem várias plataformas tem vários programas de autentificação tem o do Google mesmo que é o Google Authenticator que o código troca a cada 30 segundos então você coloca esse aí ao invés do seu telefone porque vai ser mais difícil e coloca em um e-mail que seja um que você não use sempre ali para realmente o bandido não conseguir exatamente porque se o cara pega o teu celular ele vai ter acesso ao teu e-mail vai ter acesso a tudo SMS então qualquer coisa que você coloque ali de recuperação de dados o cara vai ter acesso aliás hackearam já o nosso canal aqui do podcast cara foi um susto que a gente tomou né enfim só chegou os e-mails muito rápido assim trocaram sua senha total perdemos aí graças a Deus no YouTube aqui a plataforma em 24 horas voltou mas é complicado né tem outra questão tem uma questão que ajuda quem tem canal no YouTube também você consegue colocar a tua conta consegue colocar o canal de verdade você consegue colocar um administrador nesse canal e você não loga o canal em lugar nenhum você só usa como administrador se hackearem o administrador você só simplesmente pega o canal principal e tira ah legal olha a dica tá vendo é importante porque a pessoa perde o Instagram ou as redes ela fica desesperada porque muitas vezes ela vive da renda ali e ela fala meu Deus Instagram enfim Facebook e mesmo se não vive pensa comigo uma pessoa que tem sei lá mil seguidores é hackeada usa o Instagram dela pra aplicar golpes aí as pessoas da família amigos vão pensar pô é meu amigo aqui da minha família colocam que tá vendendo geladeira mais barato colocam tabela do Pix acontece isso com meu nutricionista cara hackearam o celular dele pelo Instagram começaram a anunciar tipo geladeira pela metade do preço televisão pela metade do preço eles tiravam a foto semi novo você falava pô tô precisando aqui de um iPhone você conhece ele você acaba você conhece ele ah faz o Pix ó já fiz o Pix pra você aí ele falou não como assim não cara hackearam meu celular não sou eu e tal e existe muito golpe assim você sabe que agora eles estão infelizmente o lado mal é muito inteligente né eles estão acho que vocês até devem ter visto eles estão agora pegando um boneco vocês viram essa colocam lá recortam uma foto parece que até muito né de 3D um negócio imperfeito colocam a foto pegam a RG da pessoa e abrem conta olha que absurda inteligência artificial aliás vai propiciar muita loucura lá nos Estados Unidos inclusive falaram que já estão aplicando o golpe do sequestro porque eles copiam por exemplo a voz da menina aí ligam pro pai e falam nós sequestramos tua filha e aí o pai fala é tá não tô acreditando muito aí coloca a voz da filha da inteligência artificial o pai fala putz é minha filha mesmo é porque tem inteligência artificial que consegue copiar 100% a voz de uma pessoa ele pega o timbre ali qualquer texto que você digitar ele vai falar exatamente igual então realmente tem que tomar cuidado com isso porque a tecnologia avança e os bandidos a real é que eles são muito criativos eles sabem se fosse pro bem tava bom né exato ao invés de criar uma empresa criar um negócio realmente ter algo que gera valor não eles querem aquilo que é mais fácil ali que vai gerar o resultado mais rápido e são muito bons pra realmente aplicar golpes sim então fica a dica né pro pessoal cuidado esse negócio de pix ligaram com o telefone com a voz de alguém fica atento no extrato muitas vezes o que os meninos falaram protege de alguma forma conta porque olha tá demais muita gente falando nossa eu caí no golpe do pix às vezes eles pegam né idosos que é mais difícil de entender isso de tecnologia pessoal então atenção aqui porque olha essa bandidagem é muito inteligente infelizmente o principal que evita muito golpe é entender que o banco não vai te ligar pra pedir dinheiro pra redefinir sua senha não vai te ligar pra nada se tiver algum problema você que vai ter que ligar pro banco o banco nunca vai te ligar pra fazer nada não se te ligarem liga no banco entra na internet pega o telefone do banco ou da tua gerente ó me ligaram isso é verídico porque realmente cara a gente vê muitos casos acontecendo agora falando sobre um produto de banco consórcio o que vocês acham então tem gente falando que consórcio é investimento a real é que consórcio acaba sendo é um produto que é muito fácil de vender então o vendedor de consórcio chega pra todo mundo e fala não que aqui ó você precisa de um carro você precisa de um apartamento no consórcio você não tem juros você vai pagando a parcela aqui quando você for contemplado que na verdade é sorteado quando você for sorteado você vai ter acesso você não vai ter pago juros vai ser muito melhor e é um produto bem vendível muita gente acaba caindo nessa ilusão mas o que muita gente não conta sobre o consórcio é que ele é um produto do banco ou de financeira enfim e pra ele conseguir existir como que funciona o consórcio primeiro vamos supor a gente tá em 100 pessoas que cada um quer ter um imóvel então vai ser um imóvel de 200 mil então todo mês a gente vai dar a parcelinha ali vai dar 2 mil e uma pessoa vai ser sorteada e vai ter acesso a esse imóvel só que pro consórcio funcionar tem o vendedor ele vai ter que receber a comissão dele o banco vai ter que receber a parte dele também caso alguém não consiga pagar no meio ali tem que ter uma é uma provisão pra conseguir bancar isso então tem a taxa de administração do consórcio então você entra ali pra conseguir uma carta de crédito de 200 mil só que tem a taxa de 25% que seja ali no meio então você vai pagar 25% em cima de você vai pagar 200 e 40 e poucos e 40 e poucos mil ali e fora isso também você só vai ter acesso ao bem quando você é contemplado enquanto você vai pagando ali vai não vai ter ainda e aí o vendedor de consórcio chega normalmente e fala não fica tranquilo você vai ser contemplado rapidinho é simples eu caí nisso vocês acreditam? muito o pessoal é rápido vou compartilhar com vocês o que que eu caí e eu não tenho problema em falar porque é importante até alertar há uns anos atrás eu queria comprar um apartamento o que que eu fiz entrei nisso comprei 4 cartas de crédito o André quando viu quase morreu faz muitos anos faz muitos anos aí eu parei de pagar porque depois de um tempo eu falei não, não faz sentido o que que eu fiz e aí adivinha quando que eu recebi esse dinheiro nem recebi ainda porque o pessoal do banco falou ó, você só vai receber quando a carta for contemplada e eles falam exatamente isso não, vai ser rápido até hoje eu não vi esse dinheiro e o principal também é que quando você começa a pagar as parcelas as primeiras parcelas que você paga não são realmente que você tá pagando a sua carta de crédito são as taxas então primeiro você paga todas as taxas então a pessoa vai lá pagou durante sei lá, um ano, dois anos e pensa ah, eu não quero mais não faz mais sentido pra mim só que já tá no contrato do consórcio primeiro você paga as taxas então você não tem nada ainda no financiamento eu todinha aí no financiamento é diferente você vai pagar obviamente que a maior parte é juros só que tem uma pequena parte ali se você financiar um imóvel em 35 anos que realmente você tá quitando o imóvel tá saindo do saldo devedor tá saindo do saldo devedor agora no consórcio não todo o começo ali até você terminar de pagar a taxa de administração é taxa de administração primeiro mês 100% vai pra taxa de administração segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto meu Deus então o que a pessoa faz ela entra no consórcio no meio do caminho às vezes ela vê pô, isso aqui não faz sentido pra mim mesmo não tem juros mas tem taxa de administração e aí ela vê que sei lá ela terminou de pagar a taxa de administração e o que ela realmente pagou do bem é pouquíssimo então ela continua pagando por conta disso o consórcio realmente só é bom pra quem vende o consórcio a real é essa tanto que se eu não me engano aqui no Brasil quem trouxe o consórcio foi o pai do João Apolinário dono da Polishop e realmente pro empreendedor que fez o consórcio o cara ganhou muito dinheiro agora as pessoas que realmente compram ali seria muito mais válido e a pessoa vai conseguir o bem até antes se ela demorar pra ser contemplada investir o dinheiro todo mês porque ela só tem acesso ao bem quando ela é contemplada e essa questão e aí a gente vai entrar numa questão que é muito polêmica que é a questão de comprar imóvel quando vale a pena comprar imóvel muita gente discute isso na internet ou alugar o que vocês acham? vocês vivem de aluguel? eu vivo de aluguel hoje vivem de aluguel provavelmente vocês têm um dinheiro investido e ali a porcentagem do aluguel vale muito a pena morar de aluguel é então eu posso falar até o caso do meu imóvel mesmo o que eu pago de aluguel em relação ao preço do imóvel é 0,29% boa, muito bom e aí é a média é 0,3, 0,4 né é o que acontece a gente que fala que é 0,5 é 1 agora vamos dar uma mensagem pros corretores aqui que falam que é 0,5 até tem alguns ali falam que é 0,7 que é 1% ao mês meu Deus aonde? o que eu quero saber é o seguinte você que é corretor e tem imóvel que com contrato de aluguel de 36 meses rende 1% eu já vi que o corretor falando que é 1,5% ao mês me passa esses imóveis eu vou comprar todos não existe, cara você é louco é 0,3, 0,4 se tiver numa região muito boa mas assim cara, se é uma região muito boa o imóvel vale mais mas a questão ainda não é nem a região o que acontece com o mercado de imóveis que eu sei bastante dessa questão é o seguinte quanto mais caro é o condomínio e o IPTU menos ele vai conseguir colocar porque o cara que vai alugar o preço do aluguel exato o cara que vai alugar ele vai ver o pacote completo então se o pacote se o condomínio e o IPTU são caros o pacote vai ficar mais caro ele vai ter que colocar um preço só do aluguel menor então entre aspas vale a pena muita gente comenta isso por exemplo a pessoa vai comprar um imóvel de 300 mil e aí ela pode desculpa antecipando amortizando então entre aspas vale muito a pena porque às vezes a pessoa tem ali 10 mil vocês concordam com isso? o que vale a pena realmente financiar é que tem vários casos entre comprar a vista e morar de aluguel e investir o dinheiro pra quem já tem o dinheiro pra comprar a vista vale a pena alugar só que o que vale a pena é pra quem consegue acesso ao Minha Casa Minha Vida que aí tem o subsídio do governo que ele te ajuda na entrada a taxa de juros é muito mais baixa e nesse caso pra quem consegue Minha Casa Minha Vida realmente o preço do aluguel vai ser muito próximo do preço da parcela e no final o imóvel vai ser seu então nesse caso aí sempre a conta fecha se você se enquadra no Minha Casa Minha Vida e tem a oportunidade de comprar um imóvel financiado vai valer a pena por conta disso porque o governo está subsidiando ele está te ajudando com uma taxa de juros mais baixa e ainda com a entrada aí beleza se você se enquadra nisso vai compensar sim você ter o imóvel financiado agora outro ponto que pô financeiramente em vários imóveis que não se enquadram na Minha Casa Minha Vida imóveis que costumam ser mais caros ali meio milhão um milhão eu estou falando a realidade de São Paulo porque pode ter a pessoa que mora no interior mora em outro lugar que vai falar não mas é um absurdo a realidade de São Paulo é que um milhão você vai comprar um imóvel que não vai ser um baita imóvel vai ser um imóvel normal sei lá 70 depende da região 90 metros quadrados é o que vai acontecer na realidade de São Paulo vale a pena em vários casos que a gente fez até um vídeo com uma tabela realmente completa porque tem gente que vai lá e fala não vale a pena você morar de aluguel investir a diferença do financiamento ali acho que o principal é o seguinte fez uma tabela que a gente estava comparando entre o camarada financiar o imóvel e morar de aluguel e investir o dinheiro porque quando você mora de aluguel a diferença vai ser muito mais barato o preço do aluguel do que o preço da parcela então esse custo de oportunidade que o cara tem ele vai lá e investe essa diferença não adianta nada do camarada também chegar e falar não vou morar de aluguel aqui que vale mais a pena só que aí ele está pagando mais barato no aluguel ele não investe o dinheiro ele gasta tudo aí vai chegar no final de 30 anos o cara não vai ter imóvel não vai ter dinheiro investido e o aluguel vai estar muito mais caro por conta do reajuste então obviamente se você decide morar de aluguel você tem que investir essa diferença ou o cara pensar vou morar no imóvel mais caro que eu consegui de aluguel se você não consegue investir nada no final você nunca vai ter nada então tem que ter esse custo de oportunidade de investir então a gente fez uma tabela ali colocamos o meu próprio imóvel a gente até vai fazer vídeo com outros imóveis mais baratos que é um milhão e meio a parcela ia começar em quase 14 mil por mês e teria uma entrada de 300 mil no caso que tem que dar 20% de entrada para quem não se enquadra em minha casa minha vida então o que acontece o aluguel que eu pago é 4, 500 e pouco então todo mês eu vou investir a diferença entre o aluguel e a parcela e vou construir meu patrimônio só que obviamente todo ano o aluguel é reajustado e o preço da parcela na tabela saque diminui então a tendência é que você vai pagar a parcela menor e o aluguel vai ficando mais caro só que mesmo assim demora muito tempo para o preço da parcela cair e para o preço do aluguel subir muito então no final das contas depois de 30 anos você ia ter muito mais dinheiro se tivesse morado de aluguel e investido a diferença do que ter financiado o imóvel mas isso é para quem realmente investe a diferença se a pessoa é descontrolada financeiramente não consegue investir sempre gasta tudo ou gasta mais do que ganha o financiamento financeiramente não vale mais a pena porém no caso da pessoa que é descontrolada ela vai ter algo então para quem é descontrolado fazer o que? exatamente pelo menos ele vai ter alguma coisa não é mais vantajoso mas pelo menos ele vai ter o bem dele ali agora para o cara que é organizado foi o que você falou o apartamento de um milhão vamos arredondar um milhão vai vamos colocar que o cara está pagando três e meio de aluguel só que se ele colocar um milhão tranquilamente em fundos imobiliários ele vai tirar aí uns oito, nove mil reais por mês mesmo o cara que não tem um milhão vai financiar vai ter que dar duzentos mil de entrada e a parcela vai ser muito mais cara que o aluguel então o cara vai lá investe essa diferença ele vai ter um patrimônio muito maior que vai comprar esse imóvel muito antes do que se ele pegar e pagar a parcela mas um ponto que dá para levar em conta também é que tem gente que não adianta você falar que vale a pena que vai ser melhor financeiramente o cara se for a parcela se ele vai com a corda no pescoço ele consegue pagar agora se for para morar de aluguel e investir a diferença ele não vai investir é aí para esse cara né fazer o que? a gente tem que chamar esses corretores que estão falando que dá um por cento você não quer eu compro metade você compra metade você quer um e meio por cento eu compro pode trazer uns cinco imóveis aqui que a gente vai comprar tudo porque pô um por cento garantido ao mês está bonito né eu não conheço é exatamente e ainda com o imóvel é tudo bem que mesmo sendo um por cento tem ainda imobiliário enfim cai no imposto de renda cai no imposto de renda mas se for um por cento eu ainda compro um e meio você pode mandar tudo que eu vou comprar todos tem que ser imóvel pronto porque aí muita gente fala não você pode construir kitnet só que aí vai ser um trabalho ativo não é passivo mas então o cara vai ter que ir lá vai ter que cuidar da obra vai ter que contratar gente vai ter que ficar em cima ali vai ter que procurar o terreno barato depois vai ter que alugar 10 kitnets que o cara fez então é correr o risco de tomar golpe na obra porque às vezes a obra começa com 100 termina com 200 exato se for pronto se for kitnet pronto ali ah eu já vi gente falando não kitnet de 200 mil é num lugar bom ainda você vai alugar por 2 mil me passa aí que eu vou comprar tudo pode passar nossa 200 mil reais não sei aonde hein cara mas agora mudando de assunto Luva de Pedreiro lançou um site de apostas que história é essa lançou o Luva de Pedreiro lançou então nós fizemos saiu do meme foi para empreender agora com o site de apostas acho que ele empreender diretamente não é a equipe dele por trás ali que foi lá e criou porque nós já falamos que site de apostas é um negócio muito lucrativo para o dono do site para o cara que vende o robô para todo mundo da cadeia menos para o cara que aposta para o cara que é patrocinado para o cara que é patrocinado vai ganhar ali pela publicidade por levar clientes para casa todo mundo ganha só que quem perde é o cara que vai lá e aposta então o Luva de Pedreiro que foi um moleque que veio de baixo ali conquistou muita gente com o carisma dele foi lá e abriu a própria plataforma de apostas dele tanto nos comentários muita gente estava criticando falaram não que o Luva de Pedreiro ano passado o cara não tinha grana gravava com o celular ali que demorava um tempão para conseguir lançar o vídeo realmente conquistou o Brasil aí teve também a polêmica com o ex-empresário dele o Alan de Jesus falando que o Alan de Jesus pô o Luva de Pedreiro se eu não me engano tinha 45 o Alan de Jesus tinha 45% e tinha outro cara que tinha 10 ali deu um puta problema o povo com dó do Luva que ele estava sendo roubado enfim o que aconteceu foi o seguinte o Luva veio de baixo ali não tinha grana para nada ali conseguiu acender financeiramente conseguiu vários patrocínios e agora está com uma casa de apostas que no final das contas serve para tirar o dinheiro de quem está apostando né então é algo realmente complicado e é uma galera muito é acaba sendo muito desinstruída que segue ele que vai ver e falar pô o Luva está falando aqui que dá para apostar que mostrou que ele está apostando aqui e está ganhando então eu vou apostar também e vão perder que é o saque mais rápido do Brasil aí é uma das publicidades é o saque mais rápido do Brasil agora o saque eu não sei para quem que é se é para a plataforma ganhar dinheiro para você perder o seu né mas é dele é dele a corretora ou é ele é o garoto propaganda então tem o nome dele chama Luva.bet ah então estão usando a imagem dele só que a gente foi ver lá obviamente esses cassinos não são sediados no Brasil é tudo em Curaçal e não tem como saber quem que é o dono realmente mas acredito que ou ele tem uma porcentagem pequena provavelmente ou ele somente garoto propaganda ali e divulga é não dá para saber realmente quem é o dono é que pega uma imagem de um cara que tem pô tem um público gigantesco a galera vai confiar e vai acabar investindo ali né aliás Curaçal é um lugar muito lindo já fui para lá uma ilha maravilhosa né mas enfim um baita paraíso fiscal baita paraíso fiscal agora para falar um pouquinho de investimento pessoal a gente quer quer saber qual o perfil de vocês vocês investem mais em renda variável mais renda fixa como é que vocês estão diversificando o dinheiro de vocês então o principal para qualquer investidor é a diversificação e ter uma carteira que está adequada para o perfil da pessoa dos objetivos dela então eu vou falar a minha alocação aqui mas não é para nem copiar porque cada um tem um objetivo cada um sabe os ativos que tem então a gente tem 30% ali em renda fixa a gente tem 20% em criptomoeda é uma alocação bem alta balança bastante a carteira tem que tomar cuidado para a galera que vai investir ali a gente tem 20% no exterior 20% em ações aqui no Brasil só que aí nas ações aqui no Brasil e no exterior a gente pega um risco menor porque a gente tem uma criptomoeda que é mais arriscado não mais arriscado mas tem uma volatilidade mais alta então aqui no Brasil a gente só investe mais focado em ações de dividendos e lá fora a gente compra ETF e 10% em fundo imobiliário que são ativos que a gente acha bastante interessante porém para o longo prazo acaba não sendo o que é melhor para o nosso perfil certo Renan? Exato porque o fundo imobiliário ele vai te pagar dividendo todos os meses aí a maioria faz isso para quem não sabe por lei eles são obrigados a distribuir a cada semestre porém a maioria absoluta ali paga todo mês então para o investidor iniciante 95% do resultado ele tem que pagar 95% do resultado então o que acontece que para o investidor iniciante é muito interessante investir em fundo imobiliário porque ele vê uma recompensa todo mês se o cara vai lá e compra uma ação de crescimento que não paga o dividendo e ela não está movimentando direito o cara vai às vezes pensar pô tô investindo aqui não tá mudando nada fundo imobiliário ele recebe essa recompensa o incentivo dele continuar maior porque para você que tá começando a investir a maior chance que pode acontecer para você parar é isso você não vê resultado então fundo imobiliário você vê um resultado todo mês porém aquilo no longo prazo uma boa carteira de ações ali ou você investir lá fora tem em ações também lá fora tem uma probabilidade maior de se multiplicar mais vezes então como a gente tem uma renda ativa muito grande ainda a gente não vive de renda 10% apenas em fundos imobiliários mas não porque a gente não gosta da classe de ativo e sim por conta do nosso momento mesmo sim conforme vocês vão aumentando o patrimônio vocês podem depois ir aumentando eu por exemplo hoje eu foco muito 25% do meu patrimônio está em fundos imobiliários porque eu quero ter essa renda eu cheguei num patrimônio que eu eu gosto de ter essa segurança dos dividendos tanto ações como dividendos mas vocês citaram a questão dos iniciantes como que o iniciante então ele deve começar a investir na bolsa então vejo que o iniciante tem que começar primeiramente entendendo como funcionam os ativos como que funciona a renda fixa como que funcionam as ações como que funcionam os fundos imobiliários que se o cara só investe ali ah eu vi que fulano falou aqui é só entrar e comprar vou fazer também e já era aí o cara vê por exemplo ah comprei fundo imobiliário aqui caiu 10% que seja o cara já se desespera então pra pessoa que vai começar a nadar uma analogia boa ali ela já não vai se jogar na piscina ali na piscina com 5 metros de profundidade não coloca o pezinho ali primeiro vai devagar então começa uma renda fixa ali vê que o seu dinheiro tá subindo todos os dias ali depois compra uma cotinha de fundo imobiliário compra uma ação que paga o dividendo vai aos poucos ali né conforme o investidor passa a ter mais segurança entender realmente como funciona os ativos se adaptar mais a volatilidade também igual nós já entendemos de bolsa estudamos antes de começar a investir porém aquilo nosso aporte inicial foi em cerca de 200 mil e aí foi um mês acho que foi o único mês ali de 2019 que não lembro se o Ibovespa tinha dado uma segurada uma caída mas a nossa carteira de ações já no primeiro mês tipo deu uma balançada e aí pra gente que já entendia como funcionava a bolsa já ficou meio assim então pro investidor iniciante é melhor ele começar aos poucos ali pra entender se acostumar com a volatilidade pra depois de acordo com a sua estratégia aumentar a exposição à renda variável mas no longo prazo querendo ou não o que vai te dar os maiores retornos é a renda variável se você tem um dinheiro ah eu tô investindo aqui pra daqui dois anos viajar você não vai colocar em renda variável vai colocar em renda fixa pode colocar às vezes no momento atual talvez colocar em um prefixado que vence em dois anos enfim mas o dinheiro do longo prazo eu acredito que tem que estar na renda variável mesmo ali mas comprando bons ativos tem muita coisa que o próprio Ibovespa aqui ele não sobe tanto tem muito ativo bom mas tem muito ativo ruim também sim lá fora o índice acaba subindo mais porque acaba tendo o índice lá é mais forte que tem empresas mais consolidadas e lá fora é muito mais difícil você superar o o S&P 500 do que aqui no Brasil você superar o Ibovespa então tanto que lá fora a gente investe só por ETF mesmo e aqui no Brasil realmente a gente escolhe os ativos sim, legal eu acredito que tem uma dica muito importante pro iniciante e faz muito sentido pega essa dica você que tá começando vai nas empresas mais sólidas porque o iniciante ele tem medo ah, eu vou perder todo o meu dinheiro e você entrando na bolsa você é sócio né sócia de grandes empresas então faz muito sentido você olhar primeiro as empresas grandes mais consolidadas na minha opinião boas pagadoras de dividendos e com o tempo você começa a arrojar o que não dá pro iniciante pegar ali todo o dinheiro dele e colocar na bolsa ou ainda pior pegar e colocar em empresas que estão duvidosas que estão passando momentos difíceis então uma dica é comece né tem que começar pra ontem devagar e em ativos mais resilientes em empresas que você gostaria de ser sócio sócia e que são mais resilientes são empresas que estão mais tempo e pagam bons dividendos que isso vai te encorajar e você vai perceber que a longo prazo a sua aposentadoria sim vai ser muito melhor você vai conseguir escolhendo as melhores ações as melhores empresas ter uma boa aposentadoria agora menino vocês falaram de fundos imobiliários quais fundos imobiliários que vocês gostam de investir? então a gente gosta a gente é bem diversificado no setor de fundo imobiliário então a gente tem XPML11 de shopping HGLG de galpão logístico tem também fundo imobiliário de papel agora não lembro o nome exatamente dos de papel mas a gente tá bastante diversificado da maior parte tá sim em fundo imobiliário de tijolo ao invés do de papel mas a gente também tem fundo de papel que tem as dívidas atrasadas ao CDI ao IPCA e pra quem tá começando eu acho que é muito mais fácil você entender um fundo de tijolo do que um de papel então você consegue ver um fundo de shopping ali você vê os shoppings que tem você consegue ver o dividendo ali você consegue entender mais fácil do que um que tem dívidas né então até nos vídeos é mais complicado você explicar como funciona o fundo de papel como funciona o CRI como funciona o CRA é difícil porque a carteira dos CRI a realidade é que ninguém sabe o que tá lá dentro cara você vai abrir uma carteira de um sei lá de um fundo imobiliário de papel você vai ver lá 50 títulos indexados a milhões de empresas que você nem nunca ouviu falar exato várias não estão nem listadas exato é difícil de você ver é difícil a gente saber o gestor tem acesso ao portfólio ou na hora de criar o portfólio ele tem acesso a empresa que tá emitindo a dívida mas você não tem acesso exato você tem que olhar o histórico e cara uma recomendação mas uma dica pra quem vai começar a investir em fundos imobiliários é não pegar fundo imobiliário que tem um ativo que tem um inquilino pega um fundo imobiliário que tá bem diversificado aí com vários inquilinos com vários ativos porque a chance dele dar ruim vai ser muito menor a chance do inquilino sair e você praticamente zerar teu dividendo ou cair pra caramba seu dividendo vai ser muito menor a analogia que eu faço é a seguinte se você compra uma kitnet pra alugar e você só vai ter um ativo e um inquilino e se esse inquilino sair vai zerar tua renda então nos fundos imobiliários ainda mais pra quem tá começando começa com os imobiliários que tem vários ativos vários inquilinos porque se você tem um fundo de shopping ali com vários shoppings e todos os shoppings tem várias sei lá centenas de lojas alugadas se o inquilino não sair vai fazer uma diferença pequena é exatamente concordo com vocês eu também não eu não invisto em fundo imobiliário tijolo monotípico que a gente fala com um ativo só mas e ações se vocês pudessem falar hoje três ações que vocês pretendem levar não vou falar aposentadoria vocês são muito novos ainda muita coisa muda mas pelo longo prazo aí então vocês gostam muito que tá na carteira de vocês na hora de investir em ações aqui no Brasil a gente procura pelo que é mais seguro que paga o dividendo que não tem como tomar risco em tudo que você vai fazer acredito que tem boas empresas de crescimento aqui no Brasil mas a gente não investe dessa forma então eu gosto muito do setor de seguros então bebê de seguridade eu gosto bastante energia a gente gosta bastante também né é o que o Barsi fala basicamente que já tá validado ali é exato talvez não vai te trazer a maior rentabilidade possível de crescimento mas você vai ter o teu dividendo garantido ali você vai reinvestir você vai crescer a tua carteira exato então bebê de seguridade Banco do Brasil a gente viu que pô o resultado que ele tava dando tava bem descondizente com o preço então a gente aportou bastante agora deu uma subida boa ali tá 50% nos últimos 12 meses exato a gente aportou bastante em Banco do Brasil a gente deu uma parada a gente deu uma parada agora tá caro? vocês acham que tá caro o Banco do Brasil? não que eu ache que tá caro mas eu acho que deixou de ser uma oportunidade tá acho que quem entrou lá atrás se deu bem né aliás muitos gringos eu tava olhando hoje o fluxo de entrada estrangeira no Brasil foi absurdo eu vou falar aqui os números posso estar um pouco errado em relação a exatidão mas acho que foi 15 bilhões de reais de fluxo estrangeiro que entrou no Brasil de janeiro a junho sendo que metade disso foi nas duas últimas semanas ou seja depois que o Brasil ganhou aquele rating se eu não me engano agora tá em BB menos alguma coisa assim mas que está mais estável cara os gringos vieram pra cá com uma força muito grande e por isso até mesmo que a gente viu aí grandes empresas com maior liquidez subindo né você pega a Petrobras subiu o Banco do Brasil subiu o Itaú subiu o Bradesco porque os gringos na verdade eles conhecem só essas empresas né com maior liquidez com mais nome e ainda tem muita coisa pra trás vocês não acham que tem muita oportunidade na bolsa hoje? então a bolsa historicamente o PL do Igovespa tá se eu não me engano em 6 agora e a média é 10 então ainda continua barato só que já esteve mais barato né exato estamos com 120 mil pontos praticamente subiu bastante aí nas últimas semanas porque é sempre aquilo né quando a bolsa tá barata ninguém fala de bolsa ninguém quer saber agora que tá aí subiu agora que subiu você posta um vídeo quando a bolsa tá embaixo ali quando tá andando de lado ninguém quer saber aí depois que a bolsa sobe ali obviamente que ela eu considero que sim a bolsa tá barata tem muitas oportunidades mas é aquilo né o investidor que realmente ganha mais no longo prazo é o que não é o que compra algo próximo do preço justo ali ou um pouco barato é o que compra muito barato a real é essa agora nós chegamos nós já fizemos o ping pong da primeira vez que vocês vieram aqui? fizemos fizemos ah então vocês já conhecem como funciona a Carol vai fazer algumas perguntas pra vocês né e enfim eu tô vendo que hoje aqui tá pegando fogo os dois respondem vocês podem ter opinião diferente né vamos lá ping pong site de apostas esportivas ou blaze? acho que não tem como queimar os dois não qual o menos pior então? vamos lá acho que o menos pior é a aposta esportiva mas mesmo assim a estatística foi feita pra você perder tem que ser muito melhor cagar a casa pra ganhar alguma coisa é eu também vou entre os dois o menos pior é apostas esportivas mesmo site de apostas esportivas ou consórcio? não pelo menos a tendência de a aposta é que você vai perder na esportiva o consórcio você vai pagar caro não vale a pena mas você vai ter alguma coisa no final muita gente bate e responde não que consórcio eu fui lá paguei eu tive alguma coisa no final óbvio né se você pagou até o final se você não tivesse aí que alguma coisa errada tava acontecendo é o consórcio né você vai pagar vai pagar mais mas vai ter plataforma pra investir C6 ou Nubank? ah eu acho que eu prefiro a Nubank do que o C6 pra investir mas no final das contas eu não invisto em uma das duas né eu sei né é acho que é bem parecido ali mas em questão de plataforma eu prefiro a Nubank acho mais fluida Nubank ou Banco Inter? em questão de investir ou em questão de plataforma? de plataforma pra investir ah em questão de ser cliente eu prefiro ser cliente do Nubank mas na hora de investir eu talvez prefira se bem que o Nubank caiu bastante agora né não sei tem que ter que ver os dados ali mas como cliente Nubank é cliente também eu gosto do Nubank C6 ou Banco Inter? ah eu prefiro C6 por causa do cartão de crédito é ações para investir Itaúsa ou Klabin? aí também é diferente mas a acho que eu gosto bastante da holding do Itaú então aí na Itaúsa mesmo eu gosto também ali é eu gosto eu gosto das duas empresas eu gosto das duas empresas mas eu vou de Itaúsa também Banco do Brasil ou Bradesco? é o Banco do Brasil ele é mais barato só que ele tem o risco do governo né o Bradesco não tem esse risco mas eu acho que eu eu prefiro mesmo com o risco do governo eu prefiro o Banco do Brasil tudo que a gente aportou ali e é isso Taesa ou Coppel? eu prefiro eu vou de Coppel que a Taesa tá cara aí tá tendo uns problemas então eu vou de Coppel também mas eu gosto também da Taesa eu parei de aportar em Taesa e mas eu gosto bastante da empresa mas eu vou de Coppel no momento agora vamos falar personalidades Felipe Neto ou Fernando Haddad? acho que não vou de nenhum dos dois não mas vai tem que eu vou de Felipe Neto como criador de conteúdo porque de todo o resto não dá é puta vai o Felipe Neto ali né mas mas não dá não tá difícil Elon Musk ou Jeff Bezos? acho que pela pela visão acho que eu vou de Elon Musk eu não seria o Elon Musk porque é o cara que vendeu a empresa ali dividiu todo o dinheiro que ele ganhou na venda da empresa em duas empresas ali e deu muito certo mas ele toma um risco gigantesco a real é essa eu admiro mais o Elon Musk mas não não seria exatamente igual a ele é Lula ou Bolsonaro? ah os dois são são ruins mas eu vou de Bolsonaro eu também vou de Bolsonaro mas não que eu goste dele acho que pô tem muitas opções melhores ali né mas como o Brasil é bem ou um ou outro ali e só estavam os dois ali entre os dois o Bolsonaro com certeza menos pior Paulo Guedes ou Fernando Haddad? Paulo Guedes né não tem nem eu discordo de várias coisas que o Paulo Guedes fala mas com certeza é melhor do que o Fernando Haddad tá aí as respostas eles não fogem eu gosto de vocês por causa disso vocês vêm aqui falam o que vocês pensam vocês provam que eu gosto de gente faz vídeo e prova exatamente isso é muito legal tem que estudar e traz aqui conhecimento pra vocês queria ah queria fazer um aspas também agradecer vocês que a gente tá no prêmio no iBest ali entre os 20 top podcasts e isso é por causa de vocês então aí é vocês que vão lá voltam a gente queria agradecer o carinho agradecer a admiração e a confiança que vocês colocam aqui no nosso canal queria agradecer vocês vocês sabem que a casa é de vocês né quando vocês quiserem vir quando quiserem prestar o porte aqui pra gente andar também aqui em São Paulo vamos começar um podcast hein já tem nome já? é vai ser o James Podcast mais fácil de achar ali em breve a marca de vocês exato que legal gente obrigado da minha parte também quero agradecer vocês vocês são um exemplo aí pros mais jovens do Brasil e espero que a galera aqui absorva o conhecimento que vocês trouxeram pra galera que tá assistindo a gente aqui pra que melhore um pouquinho cada vez mais aí o Brasil né a gente agradece o convite aí ó mais uma vez é pra pedir música já vai voltar esse ano ainda já vamos preparar a volta de vocês é isso aí vocês também estão convidados pro nosso podcast quando nós começarmos aí é sempre um prazer estar aqui também qual é a rede de vocês? onde o pessoal encontra vocês assim tudo? então todo lugar que você for precisar é gêmeos.investem então YouTube Instagram TikTok Facebook qualquer lugar são no Xvídeos que não tá é isso aí bom Carol é isso né da minha parte quero agradecer vocês um grande abraço e até a próxima da minha parte um grande beijo pra vocês eu sempre falo vou ao Brasil e até o próximo episódio e até o próximo episódio e até o próximo episódio